Olha, mano, a frequência tá lá embaixo aqui, tá vendo? Quem que tá vindo hoje pra primeira vez, vocês assistiram a de segunda-feira? Não? Você assistiu? O que que tu achou? O que que mais te pressionou? Você não conhecia a minha história? Legal. O pessoal tá falando que tá sem áudio lá, Jeff. Já tá? Beleza. Agora voltou o áudio, já o áudio voltou. Beleza, 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 beleza. Hoje nós temos aqui também algumas pessoas que estão concorrendo pra ser o novo iluminado. Quem são? Cadê eles? Estão espalhados ali, ó. As pessoas que foram selecionadas, pré-selecionadas pelo time, a galera gravou vídeo, o time selecionou, eu troquei uma ideia com eles ali, daqui a pouco vocês vão conhecer eles também. Mas hoje vamos pro mapa do milhão. Então, quero saber aqui, primeiro, de vocês que estão aqui, e da galera que tá aí em casa também, coloque aí. Alguém aqui já alcançou um milhão de reais antes? Você? Por que fez assim? Não. Faturamento. Faturamento. No ano. Vamos falar assim, no ano, pra ficar mais simples. Já? Já. Quem mais? Deixa eu ver. Beleza. Legal. Pra esses é muito fácil. Agora, pro resto da galera que não alcançou, galera que tá em casa, que também não alcançou, eu, quando via isso, era algo tão distante de mim, tão distante, que eu não tinha nem referências próximas a mim, que também tinham alcançado isso. Isso, e isso, tem um monte de gente falando que é sonho. E eu acredito que vocês estão aqui porque é meta, sonho também, né gente? É ou não é? Sim. Então, vamos transformar esse sonho em uma realidade, né? O pessoal tá falando, qual tá abaixo, mas você tá monitorando aí, tá? O pessoal tá falando, eu nunca mais irei. Beleza. Agora, só uma pergunta rapidinho, assim, quem não alcançou ainda, que vocês vão alcançar rapidinho, é que vocês têm amizade com alguém que é multimilionário? Não? Você não alcançou e tem amizade? Quem não alcançou e tem amizade? Não. Quem alcançou, eu sei que tem. É só por causa da frequência, sabe? Da ambiência que você acaba naquele que a gente explicou lá do Kramoto. Beleza. Gente, por que eu fiz essa pergunta pra vocês? Porque se vocês viram, quem viu de segunda-feira, sabe? Que a gente explicou lá no finalzinho, lá, sobre a frequência, né? O ambiente onde você está, altera quem você é. E vocês, quem já acompanha aí, ou há mais tempo já viu isso. O Rangel até hoje, Kays, me compra uma bike na Semana das Crianças. O Rangel vende a loja, Rangel. Já falei pra você, moço. Mas tá, a frequência do ambiente, né? Onde você está, determina quem você é, ou onde você vai acessar. E a gente até finalizou na segunda-feira, pra galera que tava aqui na segunda-feira, pra galera que assistiu segunda-feira. A gente finalizou mostrando cientificamente comprovado isso. O quanto ficou claro pra todo mundo, né? Você lembra? É. Chama Kramoto Model. Pra quem quiser estudar mais sobre isso, é esse termo aqui, ó. Kramoto Model. Aí ele vai ter uma fórmula matemática que explica todo o sincronismo das coisas, tá? Kramoto Model. E aí o massa disso tudo é que... O que acontece? Por que era tão difícil pra mim? Por que era tão difícil pra mim quando eu contei pra vocês, por exemplo, na fase ali que eu comecei? Eu comecei o quê? Qual era o meu objetivo? Era arrumar cinco mil reais, gente. Cinco mil reais. Não era fazer milhão. Por quê? Se alguém falasse milhão comigo, eu falava, mano, eu não conheço ninguém que faz milhão, que tem milhão. Não conheço ninguém que tá nessa frequência, próximo de mim, no meu ciclo de amizade. Então, o que acontece? Pra mim era algo inatingível, algo que não tinha como alcançar. Entende? Por quê? Porque tá fora daquilo que eu... Do lugar, dos ambientes, dos locais onde eu convivo. Só que quanto mais você conviver nesses ambientes, caminhar com essas pessoas, mais você vai mudando, vai modelando a sua frequência. E aquilo que era sobrenatural se torna natural. Aquilo que era intimidador se torna algo natural. O Jeffim mesmo. O Jeffim tem mais hora de voo de jato que o urubu tem de voo humano. Entendeu? Né, Jeff? Ele voava, tipo assim... Ele, tipo, voava... Ah, da verdade, até sozinho, né? Até sozinho ele voava. Então, tipo assim, quem aqui já voou de jato particular? Olha lá, duas pessoas. Então, tipo, pro resto é algo mais difícil. Pra mim era. Também é algo mais difícil e tal. Mas eu comecei a visualizar. Comecei a visualizar. Comecei a me visualizar. Pedi uma única vez. Daquele jeito que eu ensinei vocês, que eu ensino todos. Pedi uma única vez. A galera tá perguntando se essa palestra de YouTube de segunda feira tá gravada. Não, é só ao vivo mesmo. É igual live seis em um. Quem perdeu, perdeu. Só quem tá aqui que pode ter acesso à gravação. Então, tipo assim, a galera que tá falando em casa ali que já voou de jato particular. Muda automaticamente. Automaticamente. Automaticamente muda. Por quê? Porque você tem que pensar de uma forma diferente. O ambiente é diferente. As coisas são diferentes. Você chega, por exemplo, imagina eu, né gente? Fiquei tipo quatro anos. Uns quatro, cinco anos. Uns quatro, cinco anos. Sem passar por um terminal de aeroporto. A menos que eu fosse viajar pra um voo internacional. Nesses quatro anos eu porava o carro do lado da aeronave, descia da aeronave, descia do carro e entrava na aeronave e decolava. A hora que eu quiser, pra qualquer lugar e pronto. Chegava o mais próximo da cidade possível. Na maioria das vezes eu descia do jato e já entrava no helicóptero. Então, tipo assim, já tinha um helicóptero esperando do lado do jato. Até a última vez que eu vim pra São Paulo, penúltima vez que eu vim pra São Paulo, eu vim e foi desse jeito. A gente desceu, tinha um compromisso urgente em São Paulo. O jato já parou, o helicóptero tava do lado. Desci, não dá o tempo, nem no banheiro. Desci do jato, entrei no helicóptero e fomos pro compromisso. Que é lá naquelas torres da XP, lá no Iguatemi. Acho que é Iguatemi, né? JK, que é o nome, né? E era a única maneira de eu chegar lá no horário. Só que é natural. Agora você imagina, esse tinha virado, esse virou meu habitat natural. E é isso que eu quero que fique pra vocês também, um habitat natural. Só que aí eu vendi o jato, né? Vendi o jato. Aí eu vou falar com vocês, gente. A sensação de andar de comercial depois que você fica quatro anos andando de executiva é como se você tivesse carro e voltou a andar de ônibus. Você não tem noção, velho. E eu, assim, uns pontos que param bem longe ainda. Você tem que esperar um tempão pro ônibus chegar, tá ligado? Aí, tipo, tem que chegar, tipo, uma hora antes. Tipo, eu chegava, pergunto o Jeff, eu chegava, sentava, tomava um café. O comandante só falava assim, a hora que o senhor quiser. E aí eu, ah, tava ali mexendo no celular, tá, tá, tá. Eu, ah, vamos lá, vamos embora. E pronto. Porque eu não quero que vocês sintam que isso é algo muito longe de vocês. Porque se vocês sentirem, vai ficar longe. Eu tô falando pra vocês sentirem que é algo perto. Ok? Que é algo perto. Tô falando de algo que, enquanto eu pensava que era algo impossível, ele era impossível. Então, um exemplo bem simples. Por que eu tô usando a aviação de exemplo? Porque a gente até consegue ter fácil um amigo, um colega que já tenha feito milhão. Você consegue chegar mais perto de uma pessoa que já fez milhão. Mas, quando a gente fala, quando eu falo de aviação, por exemplo, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém que tinha avião. Ninguém. Já até conheci umas pessoas que tinham feito milhão. Muitos deles tinham feito até junto comigo. Usando as minhas empresas e tudo mais. Mas ninguém que tinha avião. E eu comecei a sonhar com avião. Só que o sonho tava tão longe, tão distante, que eu falava assim, cara, avião voando mesmo. Porque, tipo, nunca vou entrar dentro. Aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu expliquei pra algumas pessoas, pra você, na segunda-feira. Que é o quê? Eu fui ver o preço do avião. Quanto que custava. Comecei a pesquisar. Comecei a ir atrás. Comecei a falar com as pessoas à minha volta. A externalizar aquilo. Externalizar que eu estava em busca de um avião. Tinha condição de comprar um avião, gente? O que vocês acham que aí era a resposta? Quando eu comprei meu primeiro avião, não tinha nenhuma condição de comprar um avião. Eu tenho uma foto. Isso aí eu duvido o Jeff achar rápido. Mas eu tenho uma foto da porta do meu closet e o meu quadro de visão impressa, assim, as coisas que eu sonhava ali naquele momento. 2016. E uma das coisas estava lá, tipo, comprar um avião. Comprar uma mansão no condomínio tal. E é especificado ainda, assim, comprar em condição irresistível sem ter que fazer sacrifício financeiro e sem ter que desfazer do patrimônio. Tem que ser específico. Porque se você não for específico, vem de qualquer jeito os 3PC. E aí você não consegue. Aí você vai ter que fazer o sacrifício financeiro. Aí vai fazer mal. Vai ser... Ao invés de ser benção, vai ser maldição para você. E... Ah, o Joana, mas eu tenho essa foto, Caes. É porque eu postei no Insta a foto da porta do closet lá. E quando você externaliza isso, tá? Por exemplo, vocês... Eu tenho certeza que quem está aqui, quem está assistindo, tem interesse de fazer mais de um milhão. Até porque um milhão não é mais um milhão como era antigamente, né, gente? Já expliquei isso e explico de novo. Porque, por exemplo, quando eu ganhei e perdi meu primeiro milhão, com 17, com 18 anos de idade, um milhão de reais dava para comprar 10 casas. Hoje dá. Sinceramente, quase nenhuma cidade do país dá. Depois do Minha Casa Minha Dívida, as casas subiram bastante de preço. E o menor preço da casa é sempre o menor preço do Minha Casa Minha Dívida. Sempre ali. Então, inflacionou muito as casas. Eu lembro que dava para comprar 10 casas. E aí, então, tipo assim, você pensa que eu torrei, esfregando na cara da ex-sogra, um milhão na época que dava para comprar 10 casas. Então, tipo, era uma época bem... Um milhão dava para fazer muito dinheiro. E acabou esse dinheiro. O que que tem? O que que tinha no final? Não tinha nada. Por quê? Porque eu fiz pelos objetivos errados. Então, motivação. A motivação estava errada. Ó, acabou o chiado, hein? Ó, técnico de sono. Trocou de igreja, né? Ah, tá. Achei que era o negócio do som. A Joana falou, sigo o Kaiser quando ele tinha 4.300 seguidores. Uau. Kaiser está liso? Lisinho, mano. Ai, ai. Gente, até... Ninguém perguntou por que eu vim de avião. Quer perguntar, não? Alguém tem essa curiosidade? Vocês têm essa curiosidade? Porque eu comprei mais ações das minhas empresas. E eu sei o negócio que eu fiz. Entendeu? Então, tipo... Quando você acredita em algo... Por exemplo, as pessoas às vezes chegam em mim com uma ideia. Falam, tem uma ideia, não sei, eu tenho um projeto, não sei o que, tal, tal. Seja meu investidor. Eu falo, quanto que você investiu na sua ideia? O cara, nada. Aí eu, mas... Se você não acredita nela, por que que eu tenho que acreditar? Entende? E, então, tipo assim, eu sonho com um avião. Tenho um plano de um avião muito mais da hora. Eu falei, cara, eu vou sacrificar um período, né? Estrategicamente falando. Em prol de eu poder ter um outro bem melhor depois e tal. Beleza. E eu sempre falava também, quem me acompanha das antigas, eu sempre falava que se eu morasse em São Paulo, eu acho que eu nem teria avião. Mas, morando agora, eu vi que tem que ter do mesmo jeito. Tem que ter, mano. Eu tenho umas agendas muito loucas. Tipo, tem um dia aí que eu tenho que estar em três cidades ao mesmo tempo. E isso com aviação comercial. Vocês não têm noção. É igual aqueles ônibus pinga-pinga, que vai parando de cidade-cidade. Tipo, vocês já pegaram ônibus pinga-pinga? Vai fazer uma viagem em município e vai parando de cidade-cidade. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Primeira coisa. Que é até sobre isso aqui. Humildade, tá? Só saberá subir na vida quem tiver a humildade de descer quantas vezes for necessária. E outra coisa, motivação. Se você estiver fazendo para a motivação alheia, para você esfregar na cara de alguém, como eu fiz a primeira vez, o meu primeiro milhão, você vai perder. Você vai perder. Deus nunca vai deixar você pegar nada que você não esteja disposto a abrir mão. Porque senão aquilo vai te tornar, vai se tornar o Deus da sua vida. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu lembro quando chegou a URUS, eu falava assim, cara, aí a gente foi num stand de tiro, eu acho, alguma coisa assim, aí pegava a estrada de chão e os povos me xingando na internet porque eu estava colocando a URUS em estrada de chão. E eu só respondi assim, amem as pessoas, usem as coisas, nunca inverto essa ordem. Entende? Porque, lembra que eu falei, a chave que eu deixei na segunda era, se você correr atrás de dinheiro, o dinheiro corre de você. Se você correr atrás de pessoas, o dinheiro corre para você. Ok? Então, lembra disso, porque enquanto você ficar preocupado, ah, vou fazer pela motivação errada, vou fazer para provar para alguém. Então, por exemplo, a maioria de nós, porque eu quero saber de vocês que estão aqui, qual que é o motivo? Por que você quer ser milionário? Você, por que você quer ser milionário? Eu? É. Eu quero ser milionário para você poder doar. Não é para doar, mas para ajudar a pessoa que só... Pode passar o mic para ele aqui, rapidinho. Vamos ver porquê. Eu quero pegar aqui. Vamos ver porquê. Boa noite, eu sou o Leandro. Eu, no meu caso, eu quero ser milionário, não é para doar, mas é para ajudar as pessoas que eu vejo que estão próximas de mim. Certo. E eu não consigo ajudar, não consigo transbordar na vida das pessoas. Você é do Pablo, né? Também. Pablo, você, o Piero, o Marcos Paulo. Muito bom. Então, tipo assim, essa pessoa que eu pretendo ajudar, que eu quero... Você já ajuda? Já, algumas pessoas já ajudam, sim. Já consigo transbordar. Mas, vou dizer para você, segunda-feira tinha um cara aqui, que ele deu um jeito de entrar, invadiu o hotel que eu estava, no café da manhã. Ele está aí de novo? Olha ele ali, atrás de você ali. Ele. Tá? Parabéns. Deixa eu explicar para você. Parabéns não, moço. Para de incentivar as coisas erradas. Senta aí, senta aí, rapidinho. Não, não invadiu, não. Ele saiu do habitat natural dele, foi para um habitat não natural. Lá era natural? Não. Era constrangedor ou não era? Cara, eu vou falar com você. O Emiliano, ele era constrangedor para mim e eu sendo já multimilionário durante muito tempo. É, o que acontece, quando eu vi aquela lateral, digamos, Sim. Só o prédio, a fachada. Já tinha ido. Não, mas beleza, só para você entender a lógica. Ele era vendedor. Ele não tinha dinheiro para pagar o café da manhã. Tá? E ele entrou lá e comprou o café da manhã do hotel para poder sentar perto. E ele me pediu uma batedeira de bolo. Ok? Se eu tivesse... E ele estava vendendo doce na rua. Não é? O que você estava fazendo? Vendendo brigadeiro na rua. Se eu tivesse dado a batedeira de bolo para ele, ele estaria vendendo brigadeiro na rua até hoje. Entendeu? Aí eu dei para ele algo mais importante. Atenção. Não é mérito meu que ele fez mais de um milhão já, não fez? Fiz. Três milhões já no ano. Três milhões. Então, às vezes, ajuda não é o que você está pensando. Não é dinheiro, não é recurso. Porque dinheiro, gente, não tem valor. Se vocês... A gente tem um negócio de supervalorizar o dinheiro, quando na verdade o dinheiro tem que entender o que ele é. Ele é só uma potência. É isso aqui. Ele é uma potência. Ele vai amplificar o que você já é. Se você é bom, você vai ser melhor. Se você é ruim, você vai ser pior. Não muda. Tem gente que fala assim, vocês conhecem alguém que quando ganhou muito dinheiro mudou, ficou soberba, arrogante? Mentira. Vocês estão todos mentindo. A pessoa já era soberba, já era arrogante, só que vocês não percebiam, porque estava em um nível leve. Então, o dinheiro não muda quem a gente é. Ele simplesmente amplifica o que você já é. Se você já faz o bem, você vai fazer mais o bem. Se você não faz, você não vai fazer. Se você já guarda dinheiro, você vai guardar. Se você não guarda, você também não vai guardar. Entende? Não muda, não importa o quanto você ganha. Vamos quebrar primeiro uma crença e uma ilusão aqui, que não importa o quanto que você ganha. Vamos imaginar aqui que você está ganhando mil reais. E aqui você está ganhando 500 mil por mês. Vai por mim. Isso aqui é a receita e a sua vida. Isso aqui é a despesa. Ah, não, Kaiser, não concordo. Eu provo para vocês. Se você tem condições, você não vai dar uma educação melhor para os seus filhos? Você vai pegar o melhor colégio? Quando você for viajar, você não vai pegar o melhor hotel? Você vai pegar a melhor classe do avião? Se você não pegar, você é escasso. Aí você é escravo do dinheiro. Aí o dinheiro vai correr de você. Entende? Então, isso aqui, eu lembro quando o Jeff ganhou um mega aumento, né, Jeff? Aí o Jeff ganhou um aumento, tipo, o salário dele foi triplicado, tipo, de um mês para o outro. Ele falou, nossa, agora eu vou guardar dinheiro demais. Eu falei, você já guarda? Ele falou, não. Eu falei, então você não vai guardar? Ele falou, não, mas eu vou guardar. Eu falei, não, eu vou guardar. Eu falei, não vai, Jeff. Se você já não guardar, você não vai guardar. Porque tem a ver com, a riqueza não tem a ver com simplesmente você multiplicar o dinheiro. Tem a ver com você administrar ele também. Então, você saber fazer a gestão dele também. Riqueza, como eu expliquei para vocês, sempre é produtividade, enquanto pobreza é improdutividade. Então, improdutividade é aquela questão que a riqueza é o quê? As horas do dia, né? Que todos nós temos aquelas 24 moedinhas. Isso é riqueza, é tempo, tempo, tempo. Então, entenda que, tipo, 500 mil de salário mês, você tem um estilo de vida de 500 mil mês. 50 mil mês, você tem um estilo de vida de 50 mil mês. Não adianta. Se você não tem, e aí você está aguardando para a posteridade, eu vou dizer para você, os seus filhos vão torrar tudo numa velocidade. Você já vira herdeiro? Herdeiro é o trem mais louco do mundo, velho. É muito louco. É porque eles são raros, porque eles são igual cometas. Eles passam de tempos em tempos. Porque eles não ficam herdeiros por muito tempo, tá ligado? É tipo, é um estátua, é uma verdade, né? É um estátua, tipo assim, é herdeiro. Não é mais, entendeu? Porque só faz ciúme. Então, entenda que vamos quebrar primeiro essas crenças, porque isso aqui, muitas das vezes, faz a gente criar uma projeção sobre o que é ser milionário. Faz a gente criar algo que, na verdade, depois vira uma frustração, e essa frustração pode gerar uma depressão e depois gerar até um suicídio. Ok? Por quê? Porque a gente vai correndo ali atrás do dinheiro, acreditando que quando a gente alcançar a riqueza, quando a gente alcançar aquele resultado financeiro, a gente vai ser feliz. E aí, quando você enche o seu cofrinho de dinheiro, você tem todas as coisas que você deseja, todo o seu quadro de visão já se realizou, o que acontece? E aí, aquele vazio que você achou que ia ser preenchido, quando o dinheiro não foi preenchido, o que acontece? Que aquele vazio fica maior e você vai e pensa em se matar. Por experiência própria, por conhecer milhares de pessoas que pensam e fazem sempre a mesma coisa. Então, a primeira coisa é a gente saber, entender que o jogo vai mudar e está tudo bem, e não se apegar ao dinheiro. Se você se apegar ao dinheiro, você nunca vai ter ele. Não tenha preferências, não tenha apego. Tenha preferências. Eu prefiro andar de jato, mas eu estou de boa de andar de comercial, se eu precisar andar de comercial. E eu estou cagando para a opinião de todo mundo. Estou cagando. Por quê? Porque só quem vive sabe. Só quem vive sabe. As pessoas... Deixa as pessoas falar, mano. Deixa as pessoas falar, porque o que separa o louco do gênero é um negócio chamado resultado. Você vai ser chamado de louco o tempo todo. Essa galera aqui, esses cinco aqui. Cinco. Tem um que chegou desclassificado já, né? Chegou atrasado, mas dizendo, o Jeff vem interceder por você. Vamos ver. Mas foram... Enviaram vídeos. Os cinco enviaram vídeo, postaram vídeo no Reels e tal, marcou lá para poder ser um dos novos iluminados. E aí, dos cinco, quantos que vai ficar, Jeff? Três. Três vai ficar e vai passar por um treinamento de duas semanas com a gente. Eu quero. O cara que queria uma batedeira, que fez três milhões, acabou de querer ir trocar de lugar com vocês. Olha para você ver. Então, tipo... Por quê? Ambiência e frequência. Não adianta. Muda tudo. Entende? Por exemplo, quando eu... Hoje, para eu falar desse assunto aqui... Gente, por favor, não interprete o que eu vou falar agora como soberba. Eu tenho que realmente abaixar o meu nível. Por quê? Porque eu não estou... Todo mundo que convive comigo no dia a dia, que participa das reuniões, a gente não fala mais em milhões em momento algum. Entende? Em nenhum momento. A gente olha para milhão em momento algum. A gente só fala de milhões de vidas e quando o assunto é dinheiro, é bilhões de dólares. Não tem milhões de reais mais. Não tem nenhuma... São frequências diferentes. E é simplesmente assim, pensa naquele ventilador velho que tinha quando você era criança, que você girava o botão zero, um, dois, a velocidade, sabe? Três. Pensa nesse ventilador. Você vem programado como criança de moedinha. Ok? Aí a Globo, Big Brother Brasil, vai lá e programa você para um milhão. Mas é inatingível. E tipo assim, programa que um milhão é inatingível, que você foi feito para os milhares. Você faz parte dos 99%. Você só vai ganhar milhão se você ganhar o Big Brother. Você só vai ganhar milhão se você ganhar na loteria. E não é. Na verdade, o caminho mais fácil para fazer milhão é simplesmente, é simplesmente, a galera está cá, seleciona mais gente, dá mais oportunidade. Porque você não está aqui, né? Mandou no vídeo, selecionei. Quem sabe, né? Quem sabe? Daqui a pouco, eles vão ter um minutinho para se apresentarem aqui. Quem sabe? Então, vocês ajudam a escolher. Mas, enfim. O que eu estava falando? Bilhões. Bilhões. É. Aí eu tenho que me programar. Eu tenho que me programar. Eu estava fazendo uma live com o Marcos Paulo, ano passado, antes do Arcade. E, natural, estou todo dia fazendo reunião de bilhão, reunião de bilhão, reunião de bilhão. Na hora que a gente começa a live, eu comecei a falar de bilhão. Aí eu caio, vamos só falar de 100 mil aqui, rapidinho, para a galera poder pegar primeiro e tal. Eu falei, verdade, mano. Eu voltei. Porque, antes de atingir um milhão, você tem que atingir mais de 100 mil. Entende? Então, tipo assim, um milhão vai dar setenta e poucos mil por mês. Por aí, não é? Vai dar uma mixariazinha. E, quando você calcula ele desse jeito, ele vai ficar mais fácil de ser atingido. Quando você quebra ele por dia, ele vai ficar mais fácil de ser atingido. O garoto de seleciona eu, seleciona eu. Pois é, gente. Não fui eu que selecionei ninguém. Não, tá? Não fui eu que selecionei ninguém, não. Foi o time. Eu só vou fazer o papel de juiz daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Bilhão, uma frequência. Milhão, uma frequência. Milhares, outra frequência. Centenas de milhares, outra frequência. No mundo do marketing digital, as pessoas vão falar isso em dígitos. É muito comum você ver as pessoas falando assim, seis dígitos, que são centenas de milhares. Vai de 100k até 900k. Sete dígitos, que vai ser, vai colocar mais um zero aqui. Então, estamos falando aqui de um milhão. Opa, está vendo? Já escrevo bilhão automaticamente. Dez milhões automaticamente. Aí, sete, oito, nove. Tem uma diferença gigante entre um e outro. E tal. Aí, primeiro, temos que respeitar qual lugar que nós estamos. Se a gente está no cinco, no quatro, no três. E a gente só respeitar para poder seguir essa escadinha ali, com uma ordem bem simples. O que é? Resolvendo problemas. Então, pergunto para vocês. Qual o problema que você está vendo? Porque nós vivemos em um país que tem mais oportunidade no mundo inteiro. Porque você ganha dinheiro quando você resolve problemas. Eu não conheço nenhum lugar mais problemático que o Brasil. Então, aqui dá para ganhar muito dinheiro mesmo. Você cria uma solução, você resolve o problema de alguém e você é pago por aquele problema que você resolve. E como que você faz para você ter resultado de verdade? Você contrata as pessoas que estão vendendo as horas deles. Entende? Ao invés de você vender as suas. pessoas e aí você passa a ser um gestor de horas. Esse é o segredo do código do milhão. Do milhão. O código do milhão é gerir horas de terceiro. A gente tem a ver com gestão de tempo. Como que é a de milhões? Da maneira mais fácil. Tem um monte de pessoas que vendem oito horas, 44 horas semanais. Tem alguém aqui que vende 44 horas semanais? CRT? 44 horas semanais. Quanto você está vendendo na sua hoje? Quanto que custa com o seu salário? CSLT? 5. 5 mil. 44 horas semanais dele está custando 5 mil. Mas tem tipo a maioria da galera, qual que é o salário mínimo, gente? 1.300 e alguma coisa, né? Tem uma galera que está vendendo por 1.300 e alguma coisa, mais ou menos, 44 horas semanais. Ok? Lembra que todo mundo tem 24 horas no dia, Deus é justo com todo mundo e dá 24 horas no dia. Então, beleza. Imagina que você é essa pessoa aqui. Você está aqui, você tem 24 horas para produzir para você. Aí você vai lá e compra 44 horas semanais que no vezes 4 dá quanto? Eu não faço chute. Ah, tem uma calculadora Natália aqui. Uma coisa que quem me segue há muito tempo sabe, eu não faço nenhum chute de número, gente. 176 horas 176 Calma, sai fora. É? 220 horas mensais, né? 220 horas mensais ou 176 porque tem as horas de descanso que é paga também, tá, gente? Chama repouso remunerado. Então, você paga quando você é CLT ou quando você contrata alguém você paga a pessoa para descansar também. Tem uma curiosidade para vocês sobre aviação que eu gosto de levar frequente todo mundo para aviação. Que é o quê? Piloto não é pago para voar. Piloto é pago para esperar. Piloto voa de graça, tá? Todo piloto de avião relaxa, mano. Ele voa de graça. Ele é pago para esperar, não é para voar. Porque o piloto de avião ele pede permissão para fazer a festa de aniversário do filho dele. Porque ele fica em uma escala de disponibilidade. Então, ele fala assim posso marcar o aniversário do meu filho festinha do aniversário do meu filho para a data tal? Porque automaticamente ele vai estar indisponível. Aí a gente bloqueia aquela data ou seja, não vai ter voo. Não vai ter voo naquela data. Bloqueia aquela data e coloca como ou sai já de férias ou sai como descanso dele ali em semanal. Então, todo piloto ele é pago para esperar. Ele não é pago para voar. Ele voa com mau prazer. Até porque um voo de duas horas o piloto trabalha na verdade se for num avião moderno ele trabalha no máximo um, dois minutos cinco minutos mais ou menos. Só durante a decolagem e durante o pouso. O restante é gestão de cabine. Gestão dos recursos ali na cabine. Então, vamos lá. 220, gente das pessoas. Você tem duas opções vender a sua ou comprar de outro. Agora aqui é necessário você ter coragem. Quem tem medo de contratar? Pode ser sincero. Eu tenho certeza que mais pessoas tem medo de contratar. Então, vocês eram para serem tudo milionários. Ninguém deveria estar aqui. Tem algum bloqueio de contratar. Tem algum medo de contratar. Não tem? Obrigado para ser sincero. Por que você tem medo de contratar? Porque já quebrou, tinha muito funcionário. Como é que é? É porque nós já quebramos e aí a gente tinha uma empresa de imóveis, tinha muito funcionário e aí depois disso ele teve o bloqueio. Aí eu fico cutucando para ele contratar. Mas aí ele bloqueou por causa disso. Aí você tem dificuldade hoje de contratar. Você sabia que, tipo, a galera em casa falando eu também, eu também, eu também, eu também. Eu também tinha isso. Também tinha medo de contratar. E eu já falei várias vezes, a galera até zoa, porque essa aqui é a licença poética, é o marcão do povo que falou isso, eu peguei e passei a repetir. Pessoas precisam de pessoas, tá gente? Até para ser corno você precisa de mais dois. Você não consegue fazer nada sozinho. Você precisa de outras pessoas. Nem corno o cara consegue ser sozinho. Então você precisa de outras pessoas para trabalhar com você. Só lembra que se você fizer a administração ou gestão correta do tempo e dos recursos, você nunca vai ter problema de origem trabalhista. Você nunca vai ter. Por que? Porque o funcionário que faz o salário dele não é eu. O funcionário que faz o salário dele e ele tem que fazer três vezes o valor que ele recebe. Porque quando a gente paga alguém R$ 1.300, na verdade ele tem um custo mensal de aproximadamente R$ 2.600, com os provisionamentos de férias, décimo terceiro, não sei o que, etc, etc, etc. Então tem que ser, ele vai R$ 1.300 para a pessoa, R$ 1.300 para o governo e ele tem que gerar no mínimo R$ 1.300 para a empresa. Senão não faz sentido deixar essa pessoa dentro da empresa. Ok? E o que acontece? Por que as pessoas têm medo de contratar? Porque eles não analisam isso aqui, esse provisionamento aqui, desses outros R$ 1.300 que vai para o governo, não vai todo na hora. Tem alguma parte dele que fica guardado com você e só vai quando o funcionário for demitido. Aí vocês já viram aquelas pessoas, a galera de casa, já viram aquelas pessoas que falam assim, ah, eu estou em um negócio e eu não posso mandar fulano embora porque eu não tenho dinheiro para pagar o acerto dele? Isso é um erro drástico de gestão. Quer dizer que a pessoa usou o dinheiro desse funcionário. Eu não, eu já separo. Se eu for mandar todos os funcionários embora, todos os funcionários embora, não muda o saldo bancário, não muda o resultado do mês. Por quê? Porque o acerto de todo mundo está provisionado o tempo todo porque já é direito dele. Entende? É o direito dele. Então, e pelo contrário, eu deixo ali aplicado e vai rendendo ali para mim aquele dinheiro dele ali e tal. Entende? Fica aplicado. Então, o que vocês têm que entender? Primeiro, perca o medo de contratar porque você não vai conseguir. É muito difícil, tá? Não é que você não vai conseguir. É muito difícil você fazer sozinho. É muito mais fácil quando você multiplica os talentos, quando você tem mais horas de sua disponibilidade. Então, você pega, por exemplo, eu gosto de citar, por exemplo, o caso do Janguê, né? O Janguê Diniz, a última vez que eu olhei, ele estava com 13 mil funcionários. 13 mil funcionários. O que significa que, sem parar para analisar, 13 mil funcionários vezes 44, não, 13 mil vezes 8, ele acorda de manhã, ele tem 104 mil horas para ser trabalhada para ele. Se ele não for trabalhar, tem 104 mil horas sendo trabalhado, gerando riqueza, gerando recursos para ele. Entende? Então, tipo, aí tem empresa aí que tem, tipo, 260 mil funcionários. Aí você pega assim, se você parar para analisar, em 8 por dia, ela tem 2 milhões e 80 mil horas gerando recursos para aquela empresa. Entende? Agora, mas como é que eu acesso isso, Kaiser? Como é que eu faço isso? Alguém falou que sacada, já valeu a noite. Como é que eu faço isso? Como é que eu acesso isso? Primeiro você entendendo que primeiro você está na zona do eu acho que eu sei e agora passa para a zona de ok, eu sei que eu não sei agora. E aí você começa a entender que beleza, o caminho mais fácil para você acumular riqueza é você encontrar problemas, resolver problemas das pessoas e contratar. Por quê? Tem dois perfis de pessoas, um é empreendedor e empreender vai por mim, eu gosto muito de como o Elon Musk explica o que é empreender, empreender é como comer caco de vidro, velho. Tentem imaginar o que é comer caco de vidro, engolir caco de vidro. Isso é empreender. Quem empreende aqui concordou. Isso é empreender. Tem gente que quer segurança. Banguela, né? É verdade, comer caco de vidro, banguela ainda, né, manda? Isso é empreender. E tem gente que quer segurança. Segurança. Que é, tipo, eu quero a certeza do meu rendimento ali. Beleza, nenhum desses dois grupos está errado. Entende? Um é mais... E o empreender é assim, mano. Tem hora que você vai estar lá ganhando um monte e tem mês que não tem problema, porque o que importa é o ano. é uma das coisas que também eu quero mudar nas pessoas que me acompanham. Passa a analisar como o ano, igual os americanos. Para de ficar olhando só mês, entende? Comece a olhar, colocar seus projetos tudo em período de ano, que vai ser muito mais fácil, porque aí você compensa. Daí você pode ter um trimestre que você fechou em baixa e você compensou no outro trimestre e acabou, está resolvido. No ano você ainda fechou no positivo, porque o que importa no final do dia é PL, é lucro líquido, é quanto que sobrou o patrimônio líquido. Não é o quanto que você faturou, porque faturamento é métrica de vaidade, tá gente? Entenda isso, faturamento é métrica de vaidade. Eu vejo tanta galera no marketing digital, tanta galera em tantas áreas falando assim, ah, eu fiz 10 milhões de reais. Eu falei, 10 milhões? Mas você gastou quanto? Aí dando uma olhada, o cara gastou 9,5 para fazer 10. Olha, perguei. Melhor gastar 100 mil e fazer 500 mil do que gastar 9,5 para fazer 10 milhões, porque quando você faz 10 milhões você tem os problemas de 10 milhões. Entende? Você não tem os problemas de 500 mil. Quando você faz menos você tem o problema de menos. Quem muito é dado, muito é cobrado. Vai ser cobrado sobre o resultado daquele muito também. Mas não quero que vocês fiquem com medo. Como que a gente faz? O John Costa perguntou ali. Eu quero pegar alguém aqui para a gente usar de case e a gente poder ver. Fala dos business de vocês rapidamente. Fala dos negócios de vocês. Advogado. Gastronomia. Gastronomia. Confeitaria. Confeitaria. Você é corretor ou é advogado? Ah, sua esposa é advogada. Ele é CLT corretor. Ah, você até veio antes, né? Sim. Day one, verdade. Estava no day one. No. Você é do comedor de caca de vidro com força, velho. É. Isso aí eu já entrei nisso aí já. Pode. Cadê o mic? Passa aqui, por favor. Por favor. O Ivan. O Ivan é muito massa. O Ivan está de assistente aqui. O cara é multimilionário. O Kaiser. Essa estratégia que você usou. Ele é? Essa estratégia que você usou de vender o jato, né? E investir na empresa. Comprar as ações ali de algumas empresas, né? Aumentei a minha posição acionária dentro das minhas empresas. Legal. Hoje, assim, do que você fez, a posição que você aumentou, obviamente as empresas vão crescer, né? Sim. E hoje... Obviamente eu tenho informação privilegiada sobre as empresas, né? Tipo assim, mas essa estratégia que você usou, o dinheiro que você pôs para gerar nas empresas, hoje você consegue... Não foi para as empresas, foi para ex-sócios. Ex-sócios. Ou sócios, entendeu? Hoje você, tipo assim, essa grana que você colocou, você fez a diversificação, hoje você consegue já comprar outro jato com esse dinheiro que você investiu? Consigo. Hoje a gente passou, eu e o Tomate, a gente estava escolhendo avião para comprar. Esse é mercado financeiro. Entendeu? A gente estava escolhendo avião para comprar ali. Hoje a gente estava fazendo exatamente isso. Porque eu estava falando, mano, não está dando mais não essa agenda não. Vou ter que antecipar. Ou seja, na verdade, o que que é? Eu queria ficar sem avião até eu comprar o que eu queria, que é um que eu consegui ir para os Estados Unidos nele. Só que é parando para analisar, botando na pão do lápis, pô, fica 900 mil reais a despesa de uma viagem para os Estados Unidos. Dá para ir de primeira classe, tipo, de graça, porque eu vou de graça, na companhia de aviação comercial. E acaba não fazendo tanto sentido assim. E a maioria das pistas de aeroporto no Brasil, você não consegue pousar esse avião. Aí você tem que ter um outro avião menor para você fazer os seus trajetos menores. Então, o que que é preferencial? Preferencial, aí eu falei assim, cara, acho que é melhor a gente antecipar e pegar um igual a gente tinha ou pegar um pouquinho melhor antes de pegar esse intercontinental. Que na aviação começa em 300 mil e vai até o infinito, tá, gente? Não tem limite, não. Qualquer valor que você quiser. Mereceu o novo iluminado? Rangel, Rangel. Rangel está lá em Valadares, ganha esse novo iluminado aqui, ó. Vem, para. Dá cordão. Ainda bem que não pegou o som do Jeff. Como comprar ações da sua empresa? É, e tem que entrar em contato lá. O negócio lá não está disponível para ver. A gente não abriu o capital ainda não. A gente está privado. Eu aumentei a posição interna porque estava baixa. Vamos lá. Negócios, gente. Negócios de vocês aqui. Quem aqui... Estética. Estética. Qual? Madeireira. Decoração de balões. Treinamento? Treinamento. Seu treinamento, né? Mobiliária. Mobiliária também dá bastante grana. Marcos de Itaú já é milionário, já, pô. Não é, não? Então, Marcos de Itaú, quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Começou no iluminado. Então, você já é milionário, já. Sim. Você já fez quanto, já? Talita e o Kaiser. Ou o Bruno Wendt. Ah, sim, sim. Verdade. Agora eu lembrei. A gente lança os médicos no... Verdade, verdade. Lembrei. Lembrei de você. E é massa demais isso aí. Porque, tipo, eu vou dentro da empresa dos Brothers e tal. Eu chego lá, tem iluminado lá dentro do... Tocando o marketing das empresas lá. Isso é muito da hora mesmo. Gráfica, falar de estética, tal, 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 tal. Beleza. Dentro de todos esses caminhos, gente, entenda o seguinte. Vamos lá. Perca o medo de contratar. Não importa qual que é o seu business. Perca o medo de contratar, porque senão você não vai conseguir prosperar. E segundo, segundo, entenda que você só vai ganhar dinheiro quando você resolver problemas. Então, não tenha medo de problema. Passe a amar problemas. Passe a ver problemas como oportunidade. Se você fica reclamando de problema, você reclamando de problema, você não está vendo o ouro. Na empresa tem um adesivo gigante, o tamanho da parede, falando assim, todo problema é uma oportunidade de criar uma solução. Todo problema é uma oportunidade de criar uma solução. Então, tipo assim, não existe problema no mundo. Não existe problema no mundo. E quanto maior o problema, maior a dor, maior a recompensa. Maior a recompensa que você vai ter. Então, quanto mais encrenca você se meter, maior vai ser a recompensa se você resolver aquela encrenca. Por exemplo, o Elon Musk, de novo, dando exemplo para vocês, ele era um retardado, aos olhos de todos, quando ele falava que ele ia fazer um foguete ser reutilizável. Os heróis dele, os astronautas que foram para a Lua e tal, um repórter pergunta para ele, o que você acha da fala dos astronautas que chamam você de retardado, de lunático, que você nunca vai conseguir fazer o que você se propõe a fazer? Ele chora na entrevista e fala assim, eles são meus heróis, eu fico triste, mas eles são meus heróis, só isso. Não deixou ele, não se deixou abalar, e ele continuou sendo retardado até o dia que o foguete voltou e pá, parou lá. Aí ele passou de retardado para gênio. Entende? E aí ele ganhou um contrato multibilionário com a NASA, no mesmo dia. Ele foi de quebrado para multibilionário. E um dia, e um dia, e um dia só que é necessário. Não precisa de, que tem gente achando que demora muito tempo para poder atingir. Não demora muito tempo, tá? Não demora. Pode perguntar a todo mundo que já atingiu aqui, ó. Demora tempo, gente? A galera que já atingiu. Não demora. É rapidão. Quando você entende, quando você acredita, você tem aqui, ele vai manifestar aqui, o dinheiro vai manifestar aqui. Rapidão. Na verdade, você não vai nem perceber. Quando você percebe, aquelas pessoas que falam aqui, quem já faturou mais de um milhão aqui? Vocês demoraram para perceber, não foi? Tipo assim, depois que passou, que vocês perceberam? Até hoje. Ela falou que até hoje ela não percebe. Até hoje ela não percebe. Entende? E é uma coisa assim, que é bobeira também. Não ficar olhando. E atrapalha, tá? Não fica contemplando, não. Contempla outra coisa. Contempla outros problemas. Qual que é o próximo problema que você vai resolver? Qual que é a próxima solução que você vai criar? Então, eu comecei com um negócio de site, que é hospedagem de site, que os caras mexiam com site, que era caro manter o servidor. E eu criei uma tecnologia que era barata de hospedar. E tinha um cara no Day One, quem falou que estava no Day One, você, né? Tinha um cara no Day One que tinha hospedado site comigo. Há 15, há 16 anos atrás. E ele está mexendo com telemessagem, gente. E ele foi lá pedir conselho, eu falei, cara, telemessagem? Lembra telemessagem, gente? Tipo assim, hã? Ele queria fazer uma telemessagem no evento, mano, telemessagem ao vivo. Já foi legal, já, não foi? Era massa nos anos 2000. Aí a gente fez uma pesquisa assim, tinha lá uns 300 pessoas no Day One, e ele falou assim, gente, quem que gosta de receber, gostaria de receber uma telemessagem? Aí deu tipo, ninguém levantou a mão, falei, irmão, então é um mercado que ele está, o mercado está em declínio, não é você, entende? Aí você está lutando contra a maré, o problema não existe mais, existia o problema, qual que era o problema que a telemessagem resolvia? A ligação era cara. Alguém que era da época dos 3 segundos, gente, fez 3 segundos? Só uma pessoa fez 3 segundos? Nós estamos velhos, hein? Só nós. 3 segundos, vocês não sabem o que é 3 segundos? Você sabe? Você não sabe não? A gente ligava, as operadoras de telefonia móvel, elas só taxavam a chamada depois de 3 segundos. Aí você ligava, a pessoa falava, e aí, como é que você está? Aí desliga. Aí você ligava de novo, a pessoa respondia, estou fazendo, aí você desligava de novo. A gente conversava durante horas de 3 em 3 segundos. Vocês não fizeram isso? Não, mano. Galera da internet, vocês já fizeram ligação de 3 segundos? Chip 31 anos, gente, vocês nunca tiveram? Caraca, mano. É porque, qual que era o problema dessa época? Ligação era muito cara. Ligação para celular era algo extremamente caro. Quando se ligava de uma operadora para outra, era extremamente caro. Quando a Tim veio, você lembra que foi a Tim que fez isso? Quando a Tim veio e colocou o negócio do Tim Beta, o que aconteceu? Aí teve uma democratização ali e acabou. E todo mundo teve que seguir aquilo ali. A galera lá falou, a galera da internet já fez. os 3 segundos. Olha, galera, 3 segundos era massa. Deu mó nostalgia na galera agora, está vendo? Quem passou pelo 3 segundos deu mó nostalgia. Isso era muito massa, porque você tinha que ter crédito, né? Eu lembro, gente, eu tinha, sei lá, 10 centavos de crédito, aí eu ligava, pá, 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 aí tinha 3 segundos para falar. Se você, sem querer, deixasse dar 4 segundos, cobrava tipo 1 real e 50, aí, bum, aí você ficava sem crédito. Aí você não conseguia nem o 3 segundos mais. Aí você está sem saldo. Você não tem saldo para completar essa chamada, né? Você não tem saldo. A gente falou que tem chip 31 anos até hoje. A Oi, quando lançou lá, ela fez o negócio de chip 31 anos, tal, 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 tal. E aí quem tinha chip 31 anos no final de semana podia ligar de qualquer chip da Oi e falar ilimitado. Rapaz, eu falava, eu era adolescente, eu falava de sexta-feira, 23h59, 59 segundos, até domingos, 23h59, 59 segundos. A gente ficava inventando número, assim, ó, das pessoas e ligando. E aí, velho, você mora onde? Você mora de onde? A gente conhecia pessoas, assim, tipo, aleatória, porque não tinha o que fazer. Era de graça, era algo caro, a gente tinha acesso de graça. E os meus amigos me ligavam, e eu fui um dos primeiros a ter o celular que fazia, nós falamos papo de véio da molesta aqui, né? Eu fui um dos primeiros celulares que fazia conferência. Todo mundo tinha que ir 3310. Cadê? Vocês tinham 3310, né? Vocês é muito rico, velho. O que vocês tinham de celular? Nem tinha celular. Vocês não tiveram 3310? Eu acho uma foto do 3310, ainda é possível que vocês, vocês não lembram. Aquele famoso tijolão da Nokia, gente. O da cobrinha? Não, né? O da cobrinha, o 3310, o tijolão. Aquilo que era celular de verdade, mano. Não tem a música da Amélia? Aquilo que era mulher, que caía no chão, a bateria durava uma semana. Entendeu? Era, durava uma semana de bateria. Nokia, tijolão. E aí o que aconteceu? Ele não fazia conferência. Aí dava final de semana, os meus amigos me ligavam, e o meu tinha, eu tinha um A650, sei lá, um outro, que fazia conferência. Os meus amigos ligavam e falavam, o Kaiser, faz uma chamada para mim, para minha namorada lá. Aí eu ligava para mim, peraí que o fulano quer falar com você. Aí eu colocava em conferência e ficava ouvindo a conversa dos dois lá. Mas era por quê? Porque você tinha habilidade. Olha lá, 33. Não teve não, gente? Ah, lembrou, né? Vocês só não lembravam o código, né? Mas a galera ligava e pedia para fazer conferência. Você estava resolvendo o problema. Lembrou desse aí? Não, todo mundo já teve um desse. O bicho é indestrutível, ele é o... Como é o nome daquele lutador fodão lá, que ninguém consegue bater nele? Ele é aquele cara lá do telefone, mano. Aí depois veio o 1100 com lanterna, etc. Ah, galera, nós estamos fazendo mó papo de véio. Vamos voltar para o dinheiro aqui. Porque a galera jovem fica assim, o que esse povo está falando, véio? Galera, os millennials, né? Pós-iPhone, eles estão assim, o que esse povo está falando? Tipo, fica tranquilo, vocês que têm Android, até o final do ano vocês vão conseguir ir para o iPhone, gente. Vamos lá, já vamos... Tipo, eu tenho a fé, coloca no quadro de sonhos, até a verdade, é a verdade, até o final de ano você consegue ter um iPhone. Fica tranquilo. Fala, mas eu tenho Android porque eu quero. Mentira. Mentira. Todo mundo fala que tem Android porque quer, mentira. É para ele não justificar o fato de que, tipo, ele ainda é escasso. Quem tem Android, pode levantar. Sem vergonha, vai. Tem os dois, né? É, por quanto mais... Aham, sei. Não dá certo, mas é, é verdade. Tem os dois, não tem problema. Qual que é o primário? É o iPhone, né? Quem tem iPhone e troca por outro modelo? Não, só troca por outro modelo da Apple. Ele pode ficar com o iPhone 7, mas eu prefiro ficar com o iPhone 7 do que trocar por um Samsung. E não importa. Ramo de celular, qual a dica? Paga os seus impostos. 99% das lojinhas de celular não pagam imposto certinho e aí não conseguem reconhecer a receita. Aí o cara já botou, iPhone na loja tal, isso aí é inteligente, tá vendo? Demanda criada, o cara já chega com a oferta na hora ali, pum, já quer vender o iPhone. Então, entenda, você pode ser rico com absolutamente qualquer coisa. Até vendendo bosta. Até vendendo bosta. Ó, Jeff, achei aquele negócio do bosta em lata aí, o Jeff 2, Jeff Design. Você já vira o bosta em lata? Eu quero que vocês se sintam bem hoje. Literalmente, lembra que eu, quem estava segunda-feira sabe muito bem que o que é necessário para a gente sair da zona de conforto? Uma velhinha, né? Uma velhinha na palestra. Né? Para quem não sabe, para quem não estava aqui na segunda-feira, vou contar, para quem não assistiu na segunda-feira, eu pesava 156 quilos e era o maior vendedor de produto de emagrecimento e tal do país e a velhinha na palestra faz, pergunta assim, se você é o maior vendedor de produto de emagrecimento do Brasil, por que você é gordo desse jeito? E ali começou o meu processo de emagrecimento. Não foi instantâneo. Aí, ó, bosta em lata. Tá? Bosta em lata. Não, esse é o do Folha Organize. Ele é porque tem uma linha de produto, não é só esse, mas não. Pesquisa bosta em lata e coloca notícias para vocês verem. Tipo assim, ó, se vocês pesquisarem bosta em lata e colocar notícias, você vai ver. Eu lembro quando eu estava quebrado, devendo, agiota, pagando 10% de juros por mês e eu vi essa notícia. Bosta em lata. O cara tinha feito mais de milhão vendendo esterco, gourmet, olha aqui, ó. Após investimento do dono da marca, ó, pequenas empresas, grande negócio. Última notícia, ó. Após investimento, dono da marca bosta em lata espera faturar 10 milhões. Negócio de adubo, orgânico, de adubo e substratos orgânico, fundado em 2015, recebeu aporte da TS Brasil. O cara que vende bosta em lata está recebendo aporte investidor, velho. Isso é para ser a velhinha que xingando vocês de gordo no palco, pelo amor de Deus. Por que que vocês não estão recebendo, por que que vocês não estão faturando milhões? Olha isso. Qualquer desculpa agora. Você entende? Você consegue fazer com qualquer coisa? Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. E você precisa que tenha o quê? Você precisa de pessoas, iniciativas, você precisa estar vendendo um iPhone. Teve uma, ó, teve um cara na Copa no Brasil na época do 7x1. Vocês lembram do 7x1? O cara fez uma fábrica de lata de sardinha de ar. Vocês viram essa notícia? Faturou milhões. Milhões. Aí ele fazia, o cara pegou uma latinha, latinha de sardinha, pegou uma latinha de sardinha, e o que que ele fez? Ele foi, quer ver, latinha, sardinha, ar, copa. Acho que é isso que eu vou pesquisar que eu puder achar, aí eu boto notícias. Ar brasileiro vendido em latas, ó, ar brasileiro é vendido em latas de sardinha para turistas por 10 reais. Aí está lá, o ar do Brasil, aí tinha o ar do Rio de Janeiro, o ar de Curitiba, olha aqui, gente, mostra aí, ó, o ar de Curitiba, o ar de Foz do Iguaçu, o ar de São Paulo, esse aqui estava bem poluído, o ar de Salvador. Mano, se a pessoa consegue fazer milhões com isso aqui, na boa, tem alguma coisa que vocês acreditam que ainda é difícil, que não tem como atingir, de fazer milhões? Eu poderia ficar o resto da noite aqui só me esfregando uns trem muito cabulosos na cara de vocês, mas eu prefiro que vocês só simplesmente acordem para o fato que vocês precisam simplesmente de? O que vocês precisam? De uma velhinha, né, gente? Olha lá, olha lá, brasileira, ar brasileiro é vendido. Você está, é foto ou é slide? Ou é print, né? Ah, o ar brasileiro. Aí, olha aqui, gente, está falando, contém. Tem até o conteúdo, velho. O cara vendeu essa parada na Copa. Se o Brasil não tivesse tomado aquele 7x1, esse cara estava muito mais rico, velho. Mas, tipo, ele ganhou muito dinheiro. Eu tenho o ar da Chapada Diamantina. É uma latinha linda, as pessoas falaram. As latas só tinham ar, a André perguntou. Sim, só tinha ar nas latas. Não tinha absolutamente nada. E os gringos vendendo para o Brasil para a Copa comprava um pacote de lata e levava para os amigos deles, americanos, olha que legal, o ar do Brasil. Aqui nós temos o ar de São Paulo. Aqui nós temos o ar de Curitiba. Aí você pensa no gringo chegando na casa. Hey, this is the air from Brazil, my friend. E tal, não sei o quê, tal, 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 tal. Aí, ó. Vira coleção. Carvedece. Olha ali, gente. Olha lá. Olha lá. Ar de Curitiba, ar de Foz do Iguaçu, ar de São Paulo, ar de Salvador, ar de Brasil, e tal, o ar do Rio de Janeiro. Aí, ó, e outra coisa, para quem que foi destinado? Para o gringo. Olha aqui, Air from Rio de Janeiro. Entendeu? O produto está em inglês, mano. Dá para você gourmetizar. Só a palavra gourmet já valoriza as paradas. Dá para você gourmetizar ar. Bosta. Dá para você gourmetizar qualquer coisa se você quiser. Storytelling. Entendeu? Storytelling é o segredo. Versões da lata. E esse cara faturou bastante, tá? Vamos ver se você mostra. Air from Rio de Janeiro, Air from Salvador. Volta lá em cima lá no início que mostra o que é o conteúdo. Vamos ver se aparece. Desce. Não dá para ler, não. O que está escrito que é o conteúdo? Contém. Aí está escrito em inglês do lado ainda. Contém. A empresa. Lata de ar. Oh, there's this new company no Brasil called Lata de Ar. Tem essa nova empresa no Brasil chamada Lata de Ar. Beleza? E aí? Eu sou um cara de indústria. Eu sei mais ou menos o custo para ter um produto desse ali vazio. Entende? Só com a embalagem bonitinha. É barato. Vai por mim. É muito menos que os 10 reais que ele estava vendendo ali. Muito menos. Hã? 150 mil me vendo até agora. Isso aí foi quando já tinha acabado de sair. Aí foi uma viagem em Paris que o agente de viagem curitibano é Santa Dias barrou no souvenir que no fundo se tornaria mais alternativa. só para entender que tem que estar aberto, tem que mudar o ambiente. Onde que o cara estava para ele poder ter essa ideia? Numa viagem em Paris. Você vendo como o ambiente muda a frequência? Aí ele viu um souvenir com uma latinha de ar de Paris. Falei, mano, será que alguém compraria o ar de São Paulo? Imagina esse cara planejando. Por que empreender com o mecaco de vidro? Porque é isso aí, você tem umas ideias doidas, aí você coloca o seu na reta. O meu na reta. Fala. Quem não conseguir falar isso não vai conseguir ganhar um milhão. Você tem que colocar o seu na reta. Então o que você vai? Você vai ter que colocar em prática aquilo ali. Eu demorei tanto tempo para eu ter um produto com a minha própria marca que eu vi que, caralho, aquilo ali era uma dificuldade e eu poderia fazer com aquilo, criar uma solução para as pessoas. Criei a solução para as pessoas, saí oferecendo para todo mundo que vendia emagreça lendo. Eu falo, mano, ao invés de você vender emagreça lendo, vende isso aqui, ao invés de você vender um e-book de emagrecimento, vende um produto físico aqui, encapsulado de emagrecimento, vende um encapsulado disso. Aí eu tomei R$200, R$50, R$300, R$400, R$500, R$500, não. Até eu tomar o primeiro sim. Aí eu achei, vai vender demais. Não vendeu nada. Aí eu continuei tomando não, aí eu tomei o segundo sim, aí o segundo sim, o cara pegou, vendeu R$300, ele falou assim, eu fiz o desenho do rótulo do produto para ele, o cara pegou e fez R$300 mil em um dia. Aí eu falei, ah, deve ser demanda reprimida. A demanda reprimida é quando você tem um público muito grande e você nunca fez algo. Então, aí aquilo ali é uma demanda para aquele público. Aí eu falei, ah, vamos ver no dia seguinte. No dia seguinte, ele fez de novo R$300 mil. Eu falei, rapaz, e o cara tinha um e-book, um e-book, vendia um livro digital de como se livrar de estria. Eu falei, cara, melhor você vender um cosmético para se livrar de estria. Até porque um e-book, a pessoa compartilha com todos os amigos dele. Um infoproduto, as pessoas compartilham com todos os amigos. Então, quando você vende um infoproduto, você vende para uma pessoa na casa. Entende? É igual a senha da Netflix. A Netflix agora tem incentivado, agora deletou o tweet dela que ela estava incentivando compartilhamento para esse word e agora ela está falando que não pode mais. Mas é igual aquilo ali, só vende para uma pessoa na casa. E aí o seu crescimento está limitado. Quanto produto físico, você fala, ó, está aqui, esse produto que é muito bom, compra para você, porque se eu te der o meu, eu vou ficar sem. Então, aí, tomei o primeiro sim, o segundo sim, aí esse cara vendeu 300 mil em dois dias. Aí, eu fiz uma decisão de merda baseada no ego, que foi o quê? Eu falei, cara, posso mostrar seu resultado para as outras pessoas? Aí ele falou, pode, claro. Aí eu cheguei em todas as 200 pessoas, 300 pessoas que tinham dito não e falavam, chupa, tem um maluco fazendo 300 mil por dia. E aí deu merda, porque todo mundo disse sim ao mesmo tempo. E a minha empresa era menor do que esse espaço que a gente está aqui agora. Aí a gente foi num faturamento de 200 mil mês para um faturamento de 1 milhão e 600 por dia em tipo 45 dias. Ou seja, fomos de problemas de 200 mil mês para problemas de 1 milhão e 600 por dia. Foi aí que eu fiquei, trabalhei tanto que fui parar no hospital. Por quê? Porque eu tentei usar mais do que 24 horas e Deus não deixa não, ele dá um cancelar, tipo, ele cancela o nosso cartão de crédito quando a gente tenta fazer isso. Não dá. Fui parar no hospital, achar que eu estava tendo um ataque cardíaco. O que eu estava tendo na verdade? Simplesmente é... privação de sono. Estava 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir. Trabalhando igual doido, trabalhando igual doido, trabalhando igual doido, trabalhando igual doido. Começou tudo desorganizado. Quer entender uma coisa? Ninguém cresce organizado. Você é perfeccionista, você está retardando a prosperidade, você está impedindo você mesmo de ser rico. Porque expulsa esse demônio logo da sua vida que o perfeccionismo é um demônio. Até aqui, alguém está ouvindo isso há muito tempo, então. Alguém falou assim, até aqui vai falar isso? Mas sério, se você é perfeccionista, se você não tiver vergonha da primeira versão do produto ou serviço que você colocou no mercado, você colocou ele tarde demais. Então você tem que ter vergonha. Se vocês lembrarem do pedal gel, imagina se eu estivesse esperando chegar na versão última do pedal gel para eu lançar o pedal gel. Eu teria passado a pandemia e foi igual o Mardoqueu lá, o irmão Noteu, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Mas fechou, eu fiquei. Eu já lancei patenteando. Entendeu? Já lancei patenteando. E fui só melhorando o produto. Gastei milhões e milhões e milhões e milhões investindo nesse projeto. E eu só investi por causa de uma palavra de Deus, senão também não teria investido não. É igual a outra área, outro ramo que eu invisto, que eu só invisto e as pessoas acham que eu mexo com a internet. Todo mundo acha que eu mexo com a internet, até eles me visitarem em Valadares. Vocês também acham que o meu negócio é a internet, é só a internet, né? Tem bastante negócio físico também. E os negócios físicos são alimentados pela internet. São alimentados pela internet, porque hoje tudo é a internet, não tem como. Tudo é a internet. A comunicação é a internet, a ligação é a internet, tudo, 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 tudo é a internet. Entende? Então, o que que ficou claro? Nós precisamos simplesmente de uma inconformidade, que ela pode vir através de uma veinha, que é a inconformidade. Você tem que ter um sonho. Eita, agora ficou aramaico mesmo, peraí. Sonho. E desse sonho, continuando com o que eu estava falando lá, na segunda-feira, você vai pegar o quê? Vai criar metas, porque sonho e sem meta são só sonhos, e eles vão se transformar em pesadelos. metas smart. As metas têm que ser smart. E a gente aplica aqui a constância, ok? Constância. Quando eu fundei a cápsula, que depois dela, nem chamava cápsula, tá? Se eu tivesse desistido depois de 200, não, eu teria perdido esse segundo sim. Se eu tivesse desistido depois do primeiro sim, imagina, se eu tomei lá 200, 300, não, aí eu tomo um sim, você fica numa baita expectativa, aí aquele sim não dá nada de resultado, você desempenhou bastante esforço, aí o que que você precisa? Da constância e da disciplina para você continuar. É continuar tentando. Continuar tentando. Não é tentando, continuar fazendo. Aí o que acontece? Acontece uma hora, aconteceu, aí é o que as pessoas vão chamar, aí vocês vão ter, vocês vão ter que colocar na bio de vocês, a mesma coisa que eu coloquei na minha, que tipo assim, levei 10 anos para ficar rico da noite para o dia. Porque sorte é isso aqui, o encontro da oportunidade com a preparação. Então, tipo assim, aqui é a oportunidade, aqui é você estar preparado para ela. Então, sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Muitos de vocês podem falar que os cinco aqui teve sorte, só de ter sido pré-selecionado. Mas não, todo mundo teve a oportunidade de poder mandar o vídeo lá, todo mundo teve a oportunidade, e aí quem que se preparou, e aí deles, esses foram pré-selecionados, não quer dizer que eles vão ser selecionados, e o que que eles estão, e o que que eles vão concorrer, o que que eles vão fazer? eles vão poder, vão passar duas semanas com a gente, sendo, tipo, foi o escolhido, reality show mesmo. Aí eu falei com eles, ó, não é easy? Não é easy? Não é fácil? Quer facilidade? Quer, ó, tava com outro relógio, eu já ia mostrar quantas horas eu dormi na noite. Cheguei hoje, agora, ei, mano, tal, 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 chuta quantas horas eu dormi na última noite? Quase. Duas horas e treze minutos. E na noite anterior, quanto que era, Mati? Eu nem lembro, mas era tipo, três horas e alguma coisa. Isso é empreender. Quer trabalhar oito horas por dia? Quer dormir oito horas por dia? Vai trabalhar pros outros. Porque vai ter sprints, que você vai ter que fazer na sua vida, o que que é sprint? Vai ser tipo, uma, uma baita entrega de energia, e depois você pode ficar largadão. Mas já tem momentos na nossa vida que a gente tem que dar uma baita entrega. Também não pode fazer isso por muito tempo, senão o que acontece? Dá, dá aquela mesma coisa que deu ali, dá burnout, dá esses BOTs, tal, 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 tal. Kai, você vai dar mais oportunidade pra quem vê os vídeos? Não sei, quem, quem pegou os prazos, as regras, tava tudo nos meus stories. Não tem como mudar as regras agora, tá? As regras já foram feitas e a gente tem que começar logo, porque senão já tá muito tempo. Vocês entenderam que qualquer um consegue fazer milhão com qualquer coisa? Eu quero que você me fala, se você conseguir, o que na cabeça de você, o que que é, o que que é a história que você conta pra você mesmo, vai, puxa de dentro de você, que tá impedindo você de ter atingido milhão, até hoje. Tem alguma coisa aí, vai, solta a primeira coisa que vem na sua mente. Pode soltar. Hã? Você, mas o que que você? Medo? Perfeito. Quem falou medo? Você tem medo de quê? Fala comigo, de que que você tem medo, moça? De repente, dá um medo, um frio na barriga. Você tem medo de ganhar um milhão? Não. De quê? Medo de não conseguir? Medo de dar errado? Pode falar, não tem resposta errada. Às vezes do temor mesmo, né? A gente já conversou sobre isso. Ah, agora que eu te enxerguei aqui. A Valentina tá aqui, tá? Aniversário dela. Ah, é verdade, hein, Valentina? Tudo bem? How are you doing today? I'm fine. Great to see you. How many years are you making today? How old are you? Ten years old. Ten years old. So she's ten years old, she's already speaking in English. How about you guys? Bom, de vergonha. E era intencional, pra você morrer de vergonha mesmo. Por exemplo, é uma coisa simples aí, a galera que não sabe falar inglês tá perdendo oportunidades gigantescas. Isso não é propaganda pra curso de inglês, não. Eu até deveria ter um curso de inglês, de tanto que eu falo, da importância de inglês. Mas, tipo assim, realmente, primeiro, Deus, lógico, sempre. mas, segundo, é o inglês que fez eu alcançar as coisas que eu alcancei. Que facilitou o acesso de todas as coisas. Simplesmente vi o que tava dando certo lá no primeiro mundo, ou seja, viajava pro futuro, e eu não precisava nem ir até lá, mano, só pela internet mesmo. Qual que era a pesquisa que eu fiz? Ficou contente segunda-feira. How to make money online. É a pesquisa que eu fiz há 16 anos atrás. 16 anos e meio atrás. How to make money online. Por quê? O conteúdo, quando ele está traduzido em português, ele está obsoleto. Quando eu fosse ver eu explicando sobre Kuramoto Model, eu entendo aqui todos os artigos e todos os estudos que tem, que não são originados até então do meu canal do YouTube, todos os vídeos, todas as coisas que falam de Kuramoto Model, todas as coisas que falam sobre frequência daquele jeito, cientificamente, são em inglês. Então, tipo assim, onde que eu fui aprender? Você pode ser brasileiro, pesquisador, cientista, se você for descobrir uma coisa nova, você vai ter que publicar um artigo em inglês. Não é em português que vai publicar ele. Entende que os PHDs vão publicar o artigo em inglês? Aí já tem mais um aqui. Então, os caras muito ninjas na live hoje. Eu tenho um curso de inglês online, está vendo? Então, os caras preparados. Já barcou o arroba do curso de inglês dele já. Os caras preparados. Mas isso é beleza. E aí? A informação está disponível. Agora, o que a gente faz? A gente age em cima dela. Outra crença que limita e está impedindo vocês. Um é o medo. Aí, sobre o medo, vamos só matar o medo rapidinho. A Bíblia deixa claro. Aquilo que eu temo me sobrevém. E o medo e a fé é exatamente a mesma coisa. A fé é a certeza das coisas que não vemos, porém cremos. Então, a fé é aquilo que eu não estou vendo, mas eu acredito. O medo é você acreditar que algo que ainda não aconteceu vai acontecer. Você entendeu que o medo e a fé é exatamente a mesma coisa? Não tem que ter pessoas falando que o medo é a fé negativa. não. São duas palavras para a mesma coisa. Poderia dizer que o medo é a certeza das coisas que não vemos, porém cremos. Entende? O medo e a fé é exatamente a mesma coisa. O seu cérebro não entende o não. Eu não quero quebrar. Ele só entende eu quero quebrar. A palavra não é excluída automaticamente. No processamento cognitivo seu, a palavra não é... ela sai no processamento. Brasileiro sempre faz isso. Esse mano ali estava ali e falou assim mó medo de ficar milionário. Aí tipo só que é piada, não é real. Porque é um sentimento para poder produzir. Entende? Assim como a fé é um sentimento, é uma certeza, a certeza real ali, a certeza, o medo real é um sentimento. e é esse sentimento que faz a ação acontecer, que faz a coisa se tornar realidade. Porque é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Em alguns casos é outro. Alguém falou o medo é a falta de fé. Não, o medo é a fé. É a mesma coisa que a fé. O medo e a fé são exatamente a mesma coisa. Fé, certeza das coisas que não vemos porém cremos. medo. Eu acho que algo que não aconteceu ainda vai acontecer e por isso eu estou ansioso, por isso eu estou com medo, por isso e aí o que acontece? Aquilo vai acontecer porque você está tendo fé. Então você está acreditando naquilo. Então não acredita. Não acredita. Eu lembro muito bem. Gente, se vocês vêssem o tanto de milagres que já aconteceu comigo, se a gente fosse contar milagre, a gente ficaria tipo assim umas 20 horas direto só falando de milagres. Tem uma vez que eu fiz um pequeno erro de gestão que eu comprei um avião e um prédio no mesmo mês. Nem o avião nem o prédio foi erro. Comprar no mesmo mês foi erro. Aí apertou o fluxo de caixa da empresa, me deixou na situação meio apertada e tal e aí minha esposa chega para mim e fala assim ó, o financeiro falou que nós vamos fechar semana que vem 500 mil negativo, 300 mil negativo, um trem sim. Não lembro o valor. Eu falei vai não. Vai sim. Falei vai não. Vai sim. Aí eu falei não vai não. Ela vai, tá aqui, o financeiro falou, não relaxa, não vai não, pode ficar tranquilo. A empresa é de Deus e ele resolve, vou falar com o dono. Aí ela, não, mas olha aqui, não tem como, não sei o que. Eu falei, relaxa. Ela precisa ir, tipo assim, faltava um dia, já estava no dia. Eu falei, relaxa, pode ficar tranquilo, dá licença aqui que eu vou conversar com o dono da empresa. Aí eu cheguei, a minha oração, por favor, lembre que quando eu falo de religiosidade, não estou falando de religiosos, nem de religião, tá? Religiosidade é uma coisa, religiosidade é você querer colocar regras e métodos e tal, tal, tal. O que acontece? Não fique com religiosidade com a minha oração, mas eu vou ser bem sincero e vou fazer a mesma oração que eu fiz. Foi desse jeito assim, eu falei, dá licença, pode ir, pode ir, tá, tá, passei e fechei a porta. E aí eu voltando para a minha mesa, daqui até ali, eu falei, pai, fudeu. Fiz merda. Agora o senhor tem que consertar aí porque a empresa é do senhor e vai queimar o filme do senhor. E sentei no meu computador. Essa foi a oração. Meu Deus, você vai para o inferno agora. Quem ficou escandalizado não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade. Por que com o seu amigo você não tem coragem de falar uma coisa dessas? Com o seu melhor amigo? Fala, velho, porque primeiro, o carioca, tem algum carioca aqui? Não, né? Tem? Tem carioca. Foda é palavrão? Não, o carioca consegue falar alguma frase sem falar foda? Não, mano, então, tipo, é algo, muda pela entonação, né? Tem, tipo assim, dependendo da entonação, é algo muito bom ou algo muito ruim. É, porra, tá igual, porra, que em São Paulo fala porra, porque aí já é o diminutivo do negócio. Entendeu? É a preguiça, é igual mineiro. Mineiro não tira tudo, né? Mineiro vai encurtando as palavras. Então, tipo assim, intimidade é desenvolvida através de relacionamento. Tempo de qualidade. Quanto mais tempo de qualidade você tem com a pessoa, mais íntimo você é daquela pessoa. Então, a primeira vez você conversa com ela toda com medo, depois você conversa com ela com mais intimidade, depois você conversa com mais intimidade, com mais intimidade, até que você tá, né, entrando na casa da pessoa, abrindo a geladeira, pegando água sozinha, etc, 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 etc. Mas no começo você já não chega assim. Então, quanto mais tempo você passa tendo intimidade com Deus, maior a sua intimidade com Ele, a ponto de você conseguir fazer uma oração simples como essa. Compartilhar aqui com vocês. quando Ele fez essa oração dá vontade de matar Ele. Que eu pensei assim na época, como assim, o cara tem um avião, tem uma mansão, e Ele colocou tudo na mão de Deus pra resolver, e literalmente na mão de Deus... O problema é Dele. Na minha cabeça eu falo assim, não, eu vendi o avião, eu vendi a casa e resolvi o que tinha que resolver. Vamos falar igual para o Marcelo aqui, pega um código aí, gente, Deus aponta, Ele paga a conta. Entendeu? Se Ele apontou, pode ficar tranquilo, você não tem que se preocupar não, Ele vai pagar. E aí, sabe o que aconteceu? Aí, sentei no computador e eu já tinha certeza que estava resolvido. Tinha certeza que estava resolvido. Como? Não tem a menor ideia, não é meu problema. Mas como assim, Caio, você jogou o problema pra Deus, você criou... Sim, gente, olha, hoje eu tenho governança corporativa, eu tenho tal, aí tem CEOs que tocam as empresas e tal, e o CEO vira pra mim e fala, Caio, precisamos de um aporte de 2 milhões esse mês. Eu, pô, mano, também 2 milhões. E aí, o que que eu posso fazer? Instruir o gestor melhor ou trocar o gestor? Mas se é meu, eu tenho que aportar. É assim que acontece. O dono vai e aporta. E aí, o que acontece? O que acontece? Alguém falou assim, a diferença de provisão é ter muita intimidade. mas é intimidade. É intimidade. O Reinhard, o Reinhard é mais da hora, ele não fala palavrão, ele não é palavrão, tá, gente? É adjetivo de expressão, tá? Jesus Cristo chamou os, usou adjetivos de expressão na Bíblia também, tá? Com os fariseus. Entenda o seguinte, Reinhard vai orar e fala assim, Jesus, I need 200.000, thank you. Acabou. Jesus, eu preciso de 300.000, obrigado. Manifestou 300.000. Vou levar embora lá em casa. O mando, né? Mas é sério, e é chocante. Aí tem os orfanatos, aí o pessoal estava falando assim, ah, a gente vai fazer uma ação para captar dinheiro. Ele falou assim, olha, se vocês fizerem qualquer ação para captar dinheiro, eu estou fora da Brazilian Kids Care e eu monto outro negócio, outra associação, só eu e a Debbie começam tudo de novo. Porque ele nunca pediu um centavo para nada, para ninguém. porque você vê as pessoas às vezes até, até acho massa, uma pregação do Paul Washington que ele fala assim, você vê esses ministros às vezes indo na TV e falando assim, se você não apoiar o nosso ministério a gente vai cair, a gente vai quebrar. Que quebre. Porque se for de Deus, Deus vai sustentar. Se for de Deus, Deus vai sustentar. Se não for, Deus vai deixar cair. Davi quando está correndo de Absalão, fugindo do próprio filho, ele encontra uma pessoa e essa pessoa começa a acusá-lo, né? Aí alguém vai para defender Davi e ele fala assim, não, deixa, porque se o que ele estiver falando for loucura, ele vai se resolver com Deus. Se o que ele estiver falando for verdade, não tem nada que eu possa fazer. Então simplesmente ignora. Ignora. Entende? Entenda que você pode qualquer coisa que você quiser de resultado. Você só precisa o quê? Acreditar que você pode fazer, vocês entenderam do medo, gente? Para quem ficou claro aqui sobre o medo? Todo mundo. Você ficou claro para vocês aqui? Eu vou ver a galera da internet. Você tem que vigiar. Vigia o tempo todo. Porque aquilo que você teme é aquilo que acontece. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, do funcionário aprender a fazer as coisas e sair e montar um negócio? Tem alguém aqui que tem esse medo? Tem? Só balançou a cabeça assim. Eu já vi que tem. O que acontece? Acontece isso nas empresas das pessoas que têm esse medo. Eu estava nos Estados Unidos palestrando e eu falei exatamente isso. Você quer alguém que tem esse medo? A galera, todo mundo tinha esse medo lá. Eu falei, beleza. E quem não tem esse medo? Aí, para todo mundo que tinha medo, eu falei, já aconteceu? Alguns falaram, comigo já, comigo já, comigo já, comigo já. Eu falei, o resto que levantou a mão vai acontecer, tá? Fica tranquilo. Aí eles, não, não quero não. Aí eu falei, agora quem não tem esse medo? Quem passa tudo funcionário sem medo nenhum? Aí levantou a mão a moça, a tapioca da baiana. Levantou a mão, eu, não tenho medo nenhum das minhas funcionárias pegarem. Eu ensino tudo sem medo. Eu estou conectado, a pessoa que sabe que está conectada na fonte não está agarrada de alguém vir pegar um balde de água. Porque a fonte é inesgotável. Entende? E aí o que acontece? Ela passa tudo, não, está tranquilo, vou pegar tudo. E aí essa pessoa, e eu falei com ela, e você tem empresa há quanto tempo? Ela há tantos anos. Já aconteceu alguma vez? Ela falou, nunca. Nunca, nenhum funcionário nunca. Esses dias, eu fiquei mó feliz de ver ela no G1 lá. Tapioca da baiana, tal, 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 tal. O negócio dela explodindo nos Estados Unidos inteiro. Porque o americano não sabe o que é tapioca, tá gente? Só para vocês entenderem. Então, tipo assim, tem que vencer uma barreira cultural para poder inserir um produto como esse lá. Eles não conhecem. Ou alguém pediu, eu repete a frase do medo. O medo e a fé é a mesma coisa, tá gente? Vamos lá. Vou repetir para vocês nunca esquecerem. A fé é a certeza das coisas que não vemos, porém cremos. A fé é aquilo que eu não vejo, porém eu acredito. Eu não estou vendo ainda, mas eu acredito. E o medo é algo que não aconteceu, ou seja, não é real ainda, mas eu acredito que pode acontecer. Ao acreditar que pode acontecer, eu estou tendo fé. Eu estou acreditando. o que pode acontecer. E aí o que acontece? É exatamente como você seja feito à sua vontade. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem. Aqui quem manda é o homem. Até ele para vir aqui teve que vir em forma de homem. Entende? Jesus Cristo foi tentado assim. E se não fosse real, não seria tentação. Então é real. Aqui é do homem. É do homem. Você consegue fazer qualquer quantia e o mais importante de tudo, que eu já deixei claro e agora eu vou deixar mais uma vez, que você não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Mas como assim, Caio? Você falou segunda-feira que quem ganha dinheiro é mendigo e criança, que adulto multiplica. Sim, adulto multiplica. Mas você não precisa nem ter o dinheiro para você multiplicar o dinheiro. Você não precisa nem ter. Para falar a verdade, estava fazendo uma reunião hoje com um rapaz que está com a empresa em ascensão, uma startup em ascensão. E aí ele falou assim, eu preciso primeiro flipar ela, fazer ela passar do break-even para eu poder captar investidor. Eu falei, ninguém investe em um negócio que já está gerando lucro e distribuindo. A justificativa para você receber um investimento é você estar tendo que queimar caixa, senão não faz sentido. Vira isso na sua cabeça. É uma crença que você tem que acreditar, que você tem que entender. Porque todo mundo acha que você não dar lucro é ruim. Entende? Para você receber investimentos gigantes, você precisa não dar lucro e crescer. Você precisa. A Amazon, antes deles ficarem o maior, antes deles serem o maior, o mais rico do mundo, ficar lá competindo, eles ficam revezando a galera lá. Você vê que é as mesmas galera, né? Fica revezando a turma. Vou deixar você esse semestre. Você sabe como é que é massa? O cara vai lá e vai para o primeiro lugar, o homem mais rico do mundo. Ele vai lá e fala assim, mano, deixa eu ver aqui. Quer saber, eu vou acabar com a doença polio no continente africano inteiro. Aí ele doa um terço da fortuna dele, ele cai a posição dele do homem mais rico do mundo. E ele doa um terço da fortuna da vida dele inteira para acabar, erradicar uma doença em um continente inteiro. E aí o que acontece? Um ano depois, está lá de novo, em primeiro lugar. É o que eu falei para vocês sobre a questão do... lá do... como é que é o nome? Gigantes da indústria. Quem pegou e assistiu? Alguém pegou e assistiu? Tarefa que você conhece, também que eu te dou, você não aplica, não serve para nada. Você tem que assistir gigantes da indústria. Mostra como que cinco pessoas, cinco pessoas, construiu todo o capitalismo americano. toda a nação que vocês veem dos Estados Unidos, toda a soberania capitalista deles, nada contra os comunistas, não, nada não, algumas coisinhas contra só, mas tipo, todo o capitalismo americano foi esses cinco aí, cinco caboclos, cinco caboclos que competiam entre si quem doava mais, quem fazia mais o bem, quem fazia mais universidade, quem fazia mais biblioteca, quem doava mais, tal, tal, tal. Que competição da hora, né, gente? Competição mó massa. Eu comprei aquele relógio lá de correr lá, que o Marcos Paulo está esperando só, o Marcos Paulo está achando que eu estou só esperando o relógio chegar para começar a correr. E eu vejo eles competindo entre eles quem dorme mais. E quem dorme mais, quem dorme menos tem que pagar para quem dorme mais. Eu falo, mano, os caras estão doentes mesmo, né, velho? É literalmente mudar, mudança de frequência. Mudança de crenças. Porque você sempre acreditou que, peraí, eles têm que trabalhar mais. Não. Sabe por que, de onde que ele tirou isso? O Pablo estava me falando. Eu falei, mas, mano, por que essa viagem aí? Eu perguntei ele lá no camarim. Ele falou assim, não, porque... Eu estava falando com não sei quem, vendo uma entrevista de não sei quem, eu estava conversando com não sei quem, que era um atleta lá, uma pessoa muito boa, eu acho que era um nadador. Aí o cara falou assim, que ele treinava X horas por dia. Eu falei, mas como se você só vai X horas? Ele falou, não, porque o meu sono é treino. Meu sono é a preparação do meu corpo para aguentar o que eu vou fazer no treino no dia seguinte. Se você não tiver uma boa noite de sono, você vai cair sobre a atividade. Hoje é impossível. Hoje eu tenho que ter uma boa noite de sono. Não posso fazer três noites, não posso puxar three all nighters in a row. Três noites inteiras seguidas, daí eu começo a dar B.O. Entende? Então, você precisa acreditar, você precisa largar o medo, você precisa agir, você precisa entender que você não precisa de dinheiro. Eu comecei, como eu disse para vocês, com cinquenta... Tem uma pessoa que falou assim, nessa disputa eu ganho. Disputa de dormir, alguém ganharia na disputa de dormir? Mas é sono de qualidade, não serve qualquer sono também não. Ele mede lá, quantas horas foi. Marcos Paulo é incrível. Entende? Entende ou não entende, gente? Vocês estão dormindo? Sim. Eu que durmo duas horas, vocês que estão dormindo aqui? Não estou entendendo vocês, não? Então, vai. O que mais está impedindo vocês? Perfeccionismo. Perfeccionismo é uma coisa assim, gente, realmente, sim. É um demônio. Tá? Perfeccionismo é um demônio. Para de achar que, ai não, eu sou perfeccionista, isso é legal. Eu gosto das coisas perfeitas. Perfeito é Deus, querido. O resto é tudo vice-treco do subtroço. não tem como. Perfeccionismo é algo luciferiano, é algo que não provém de Deus. Perfeccionismo é você querer ser perfeito quando perfeito é só Ele. Enquanto você estiver vivo, tem como você ser melhor do que você foi no dia anterior. Enquanto sua empresa existir, enquanto sua empresa existir, tem como você melhorar o serviço e o produto que você entrega. Então, o que você faz? Você faz o melhor que você pode hoje, aí no próximo você melhora, no próximo você melhora, no próximo você melhora, no próximo você melhora. O Ivan tá aí, o Ivan fez já, quantos escalando, Ivan? Dois escalando. E foi igual a um outro? Mudou completamente tudo, né? Você também, né, Fábio? O Fábio também fez dois e, tipo, mudou completamente. O Márcio fez cinco. Pergunta a ele se algum foi igual ao outro. Nunca. É o quê? É evolução. Lembra? Passagem bíblica. A vida do justo é como a luz da aurora. Brilha, brilha, brilha até ser dia perfeito. Entende? Que é o quê? Valeza. Pá! O sol tá começando a nascer. Dá só aquela penumbrazinha de clarão. Você não sabe nem de que direção que tá vindo a luz. E aí vai subindo a luz, subindo a luz, até que seja o sol de meio-dia, que tá, tipo assim, que não tem sombra. Mas aí é a hora que vem o redemoinho de fogo e você sopa o céu. Porque é aí que é o perfeito. Pra quem acha que é porque o espírito de perfeccionismo é massa e acha que é perfeito, entenda que ao se tornar perfeito, você não precisa mais estar nesse mundo, não. Pode ir embora. Vamos embora. Vamos chamar a carruagem de fogo, vamos chamar o redemoinho de fogo pra levar você. Levar você pra glória. Você tá no lugar errado. É igual a igreja. As pessoas vão pra igreja e acreditam que a pessoa vai fazer alguma coisa errada e a pessoa vai falar mano, tem que ser expulso da igreja. Cara, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É o contrário. É um hospital de pessoa doente que vai lá pra se melhorar cada dia mais. Então ao pegar alguém que está, que cometeu, que caiu alguma coisa, que fez isso, eu vi esse dia um vídeo em inglês muito massa. Eu não sei se alguém já fez ele em português, mas ele falou, tava falando assim, um cara entrando na igreja e ele esquece de colocar o telefone dele no silencioso. Na hora do sermão, o telefone dele vai e toca. Aí o pastor olha pra ele com a cara furioso. Todo mundo da igreja olha pra ele com a cara furioso. A mulher dele xinga ele todinho. E não sei o que. Naquela noite ele sai dali envergonhado, humilhado, não sei o que, ele resolve ir pra um bar. Chegando num bar ele vai e entra, pega uma cerveja e ao pegar uma cerveja ele sem querer esbarra e o copo cai e quebra, espirra a cerveja pra tudo quanto é lado. Ele já olha pra galera já esperando tomar uma porrada e as pessoas perguntando pra ele, você tá bem? Você se cortou? Você se cortou? Qual desses dois ambientes que você acha que essa pessoa vai frequentar mais após passar por essa experiência no mesmo dia? Então você entende que tipo assim, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso conceito pra gente poder entender que tem algo errado com os 99% e é um controle de massa e a gente tem que, se a gente quiser fazer parte dos 1%, a gente tem que pensar diferente. A gente tem que entender que o perfeito é a morte. Quando quer, por que o perfeito é a morte? Porque quando a sua empresa fechar, tiver falida, aí realmente ela alcançou a perfeição, não tem como ela melhorar mais. Quando você morrer, aí você alcançou a perfeição, não tem como você melhorar mais, porque até enquanto você viver, enquanto você respirar, você tem como melhorar. Você tem como fazer melhor do que você fez no dia anterior. Eu sempre falo em todos os eventos, esse foi o pior evento que eu fiz até hoje. Esse é o pior do que o próximo. Pior que eu fiz até hoje não, tipo assim, esse aqui é pior do que o próximo. Entende? Esse é pior do que o próximo, porque é melhoria contínua. Mas eu não estou envergonhado, não. Aquela foto que vocês viram na segunda-feira lá, eu pesando quase 200 quilos, foi a primeira palestra minha. Eu me preparei, gente, eu não deixo, eu não soltei o vídeo dessa palestra nunca. Um dia eu solto, tá? E não é perfeccionismo, é vergonha mesmo. Entende? Eu me preparei, treinei para fazer uma palestra em 45 minutos. Era a minha primeira palestra no evento de marketing digital, 2016. Aí eu vou, na hora que eu chego lá, o cara fala que é 15 minutos. Aí eu rebugou o cérebro, né? Primeiro, que medo de falar em público, né? Tal, não sei o quê. Rapaz, eu, mas pensa assim, pensa. quem veio fazendo live, quem veio, sabe qual, o Jeff está ali, tem um carinha, olha para trás, tem um carinha de boné lá atrás, lá, Sabe essas coisas que vocês estão vendo aqui? Vocês estão achando que esses slides foram preparados? Não, mas você acha que foi preparado? Não? Eu não faço palestra com slides, não? O que eu falar aqui, ele gera o conteúdo na hora, lá e bota ali. Não precisa de slides. Quem já fez day one inteiro aqui? O Fábio ali, olha lá, o Fábio e o Ivan, fez day one inteiro. Eu falei de 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Temas de tudo, né? De tudo, de tudo, 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 tudo quanto é tema. Eu usei algum slide? Zero slide. Nossa, cara, mas o que é isso? Simples. Constância. Faz mil lives. Faz mil lives. Faz mil lives, você está pronto para entrar em qualquer público e você está pronto para encontrar uma veinha e falar assim, se você está aí nesse palco aí, por que você é gordo desse jeito? Até ela você vai conseguir responder. Entende? Agora, se você for perfeccionista, você não vai fazer mil lives nunca. Entenda que a sua primeira tocada no piano vai ser ruim. tem algum músico aqui, gente? O que você toca, meu amigo? Violino. Cara, eu estudei saxofone e trombone nos Estados Unidos. Então, eu tocava trombone e saxofone e pegar a partitura americana, uma música que eu nunca ouvi e eu tocava qualquer música ali no trombone e no saxofone. que eu treinei e estudei nos Estados Unidos durante... Os Estados Unidos são obrigados a estudar um instrumento, tá, gente? Todo ano. Todo aluno é obrigado a estudar um instrumento. E aí, o Brasil não tem essa cultura. E isso é muito importante para a pessoa. E aí, o que acontece? Você aprende a ler, você aprende as regras. Ah, eu lembro da aula de... A aula de educação física americana. Hoje é futebol. Ah, nós somos escola de brasileiro, bilíngue, não sei o quê. Só tinha brasileiro na escola. Falei, não, nós futebol, acho que nós já sabemos, nós domina. Não, não, não. Então, primeiro, os fundamentos. É assim que funcionam as regras. Isso aqui é assim, explicando todas as regras do jogo. Violino. Eu peguei... No meu último ano nos Estados Unidos, eu falei, eu vou para o violino. Eu não consegui tirar uma nota do violino na primeira vez. Primeira vez que eu peguei o saxofone, eu não consegui tirar um som do saxofone. Primeira vez que eu toquei um trombone, eu não consegui tirar uma nota dele. A sua primeira vez sempre vai ser ruim. Sempre vai ser ruim. E essa que vocês estão pensando também foi ruim. Eu estou ligado. Primeira vez, você tem que ser ruim, gente. Você tem que ir melhorando. Você tem que evoluir. Eu sou a primeira vez que foi a sua melhor vez aqui na cama, então. Vamos falar de um assunto diferente. Foi a melhor? Você foi a melhor ser um astronauta, velho. Não tem lógica. Entende? Então, aí as pessoas chegam para você e você está lá aprendendo a tocar violino. Nosso brother toca, é mó massa. Aí você, mano, a primeira vez, violino quando você erra. Violino não é violino e instrumento de sopro. Quando você erra, não é igual outros instrumentos que você consegue dar uma deschavada ali, tipo uma bateria e tal, as pessoas não percebem. Fica claro para todo mundo que você errou. Tipo assim, a música está tipo... Que isso, mano? Tipo assim, corta a brisa na hora. Aí as pessoas chegam para você e falam assim, ó. Para, você não é bom. As pessoas chegaram para você e falam, para, você não é bom. Eu preciso que vocês gravem uma frase, saiam com essa frase, anotem no celular de vocês, anotem. Lembrem dessa frase. Se eu parar, eu nunca vou ser bom. Entende? Se eu parar, eu nunca vou ser bom. A minha primeira, a sua primeira palestra vai ser ruim. O seu primeiro, whatever que você fizer na vida vai ser ruim. A primeira ligação que você fizer para um cliente vai ser ruim. A sua primeira venda vai ser ruim. A primeira, qualquer coisa que você vai fazer na vida vai ser ruim. A primeira campanha de tráfego que você subir na internet vai ser ruim. Tudo vai ser ruim a primeira vez. Mas lembra, se eu parar... Vamos falar, todo mundo, se eu parar... Eu nunca vou ser bom. Vamos lá, que você ficou tudo torto. Vamos lá, se eu parar... Se eu parar... Eu nunca... Eu nunca vou ser bom. Isso aí. Olha o mano falando assim, gratidão, Kaiser. Por conta de você eu ganhei o Rolex do Marçal. Da hora. Está vendo? Não entendi por que não. Mas esse é o Rolex que eu dei para ele. Não, o Rolex que eu dei para ele, eu dei para um pastor. É porque eu fiz ele comprar Rolex. Ele viu que era um game infinito e falou... Olha lá, olha lá. Olha o slide. Só um palmo para o jefinho lá, gente. Lá atrás, lá. Olha aqui. Eu estou revelando segredos para vocês. Eu subo aqui, eu não sei a melhor ideia do que eu vou falar, mano. Estou nem aí. Eu vou entregar o que vocês quiserem. E aí eu pego de vocês o que vocês estão precisando. E ali, opa. E eu falo, pô, o que aconteceu? Bum. Pronto. O slide foi feito em um segundo. Agora, como que eu consigo fazer isso? Gestão de pessoas e recursos. Então, você não precisa ser bom em tudo. Isso é uma coisa importante também. Na verdade, você nunca vai conseguir ser bom em tudo. Você precisa cercar de pessoas melhores que você em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, você conecta com outras pessoas e você contrata essas pessoas. Ou se você for fazer sociedade, que recomendo que você for fazer sociedade, que você primeiro faça o escalano e assista a aula de sociedade. É uma aula que tem a plaquinha na mesa do escalano, assim, a plaquinha que fica vermelha. Aí, quando o conteúdo que foi entregue no escalano se pagou, a pessoa aperta um botão e essa plaquinha fica verde. Se acabar o evento, agora o escalano é três dias, tá, gente? Porque todo mundo sabe que não tem como mais entregar em dois dias. Se a pessoa não virar o botãozinho para verde até o final do evento, ela tem o dinheiro dela de volta e mais mil reais ainda, porque ela até gastou o tempo dela lá. E aí, na aula de sociedade, na aula de sociedade, o que eu ensino me custou 200 milhões de reais, 200 milhões de reais. Para aprender, me custou 200 milhões de reais, fora os prejuízos emocionais, etc, etc, que isso aí não dá nem para mensurar, né, Mandar Raio? A parte emocional não dá para cotar, não. Mandar Raio, fica calado, nós estamos ao vivo. Mandar Raio, esses 200 milhões tem nome e sobrenome. Mandar Raio, Mandar Raio. Olha a luzinha lá. Material, esse aí é da edição anterior. Na outra edição já não era esse material. O material já trocou todo também. Absolutamente tudo. E no próximo também é totalmente diferente. Porque se eu parar, nunca vai ser bom, gente. Entende? O que a gente precisa agir? Com o que a gente tem. Começa com o que você tem. Por quê? Ninguém vai investir no CEO se você mesmo não investir em você. E o que você vai investir em você? Tempo. Primeiro é tempo, que é o recurso mais importante de todos. Então, quando alguém vier, quando você for montar algo, os primeiros negócios, lembra? Passei a noite inteira pesquisando, fui fazendo isso, tal, 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 tal. Fui correndo atrás. Investi no tempo, que era a única coisa que eu tinha. Não tinha dinheiro. Meu primeiro milhão não veio de dinheiro dos R$98,00. Contei na segunda-feira. Não veio de R$98,00 que eu tinha. Eu não precisava. Eu cheguei para uma pessoa na internet, um amigo virtual, do Orkut. Falei, bro, tenho uma ideia de um negócio aqui. Preciso de R$50,00. Me arruma R$50,00 aí que eu já dou metade desse negócio. Cara, eu não tenho não, mano. Mas eu tenho aqui, LIS, limite Itaú para saque. Cheque especial. Tem aqui R$98,00 que vai dar, né? Beleza, está aqui. R$98,00. R$98,00. Aí, beleza. Minha meta era fazer R$5.000,00. Ah, os caras estão falando. Não, o Kaiser fez lipo. Está vendo? O que eu falei com vocês na segunda-feira? Quem está na segunda-feira lembra. Eu falei, mano, os caras só enxergam o último estado. Ninguém vê que houve todo um processo. Teve uma velhinha que deu uma voadora. Aí foi tal. Aí foi descendo, foi emagrecendo. Aí veio o Covid, subiu um pouquinho. Entendeu? Lógico que não, gente. Fiz lipo, não. Esse cara é doido. Então, você entende a lógica? Você não precisa nem do dinheiro. Ah, mas e o que eu preciso, então? Eu preciso do conhecimento? Depende. Depende. Depende do que você vai fazer. O conhecimento você vai adquirir ao longo do caminho. A sabedoria, você precisa da sabedoria. A sabedoria vai ser adquirida ao longo do caminho. A sabedoria, ela vem quando você coaplica a teoria. Porque a teoria não dá resultado para ninguém. Conhecimento não tem valor. Tá, gente? De verdade. Se tivesse valor, os professores seriam as pessoas mais bem remuneradas do mundo. E não são. Concordam? São os alunos. Você é pago pelo que você sabe ou pelo que você faz com o que você sabe? Não. Você não é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você faz com o que você sabe. Então, não importa o seu nível de conhecimento. O que importa é o que você faz com ele. Entendeu? Eu estudei até a sétima série no ensino tradicional. E, tipo, hoje... Só que, por exemplo, eu dou aula de contabilidade lá e os caras acham que eu sou contador. A esposa do Fábio jurava que eu era contador, né, Fábio? E ele é perito, tá? Que é, tipo, nível máster da barada. E, tipo, a esposa também domina tudo lá e ela também tem a mesma coisa. E jureu, eu dando aula de contabilidade. Mas por que eu fui prender a contabilidade? Porque eu precisei. Das casas, eu tenho antecipado por não perguntar por focura e não desistir. Sim. Só focura. Só menina de 10 anos, entendeu, Jeff? Só menina de 10 anos, entendeu? Você não precisa de recurso. Você não precisa de recurso financeiro, tá? Você não precisa nem mesmo, nem mesmo, de o conhecimento todo. Você precisa pegar o pouco do conhecimento que você tem e já colocar ele em prática ali e começar a testar. Testar? Testar. Não é tentar, tá? Troca sempre a palavra tentar por testar. Porque quando você fala tentar, não acontece nada. Seu cérebro não segue o comando. Ele ignora. Tentar quer dizer não fazer nada. E aí, aquele negócio da caneta que eu já fiz várias vezes, né? Que faz, ah, tenta soltar a caneta. Aí a pessoa, aí solta a caneta. Aí fala, não, você não tentou, você soltou. Aí eu falei assim, tenta soltar a caneta. Aí qual que é que o cérebro fica? Aí a ordem que fica é tipo, ele fica parado. Porque tentar não existe no cérebro. Assim como não, não existe no cérebro. Tentar não existe. Então troca o tentar por testar. Testa soltar a caneta. Aí já é outro 500. Aí agora eu tenho um comando que o cérebro vai seguir uma linha racional para ele poder executar. Dica para programador com conhecimento em marketing. Cola com nó, esse que é sucesso. Qualquer programador. Programador, nós estamos igual a igreja aqui. Nós estamos aqui, qualquer um que vier, de modo algum, lançaremos fora. Pode vir. A gente pega os caras que nem sabem programar, ensinam essa programada dentro da empresa. Não importa o que você sabe. O que importa é o que você faz com o que você sabe. O que você sabe. Ali alguém colocou, tentar por testar. Troca. Na hora que você falar tentar, você já volta na fita. Não, tentar não, testar. Alguém perto de mim, as pessoas que andam comigo, pode perguntar isso. Eles conseguem falar em tentar? O Fábio, o Galete, o pessoal, ele fala, vou tentar. Você vai o quê? Não, mano, testar, velho. Desculpa. Depois fica natural. Só tem que policiar no começo. Depois fica natural. Eu nunca ganho. Eu nunca perco. Nunca perco. Quando eu falo que eu perdi, o que eu ensino lá na aula de sociedade me custou 200 milhões, beleza, eu estou monetizando isso agora. Quando eu dou a aula de sociedade, 80%, 90% das plaquinhas do escalando viram para verdinho na hora. Já valeu a pena o investimento que eu paguei, vou estar aqui. Só na aula de sociedade. Então, beleza. Eu nunca perco. Eu ganho, eu aprendo. Entende? Então, aí, quando eu vou, vai lá na plaquinha do escalando. Olha lá atrás, como é que é a gente. Bota ela vermelha aí para a galera ver. Fica desse jeito na mesa. E aí, quando a pessoa fala, ok, agora o que eu aprendi aqui, o que eu aprendi agora, valeu. Quando eu falo valeu, eu não estou falando só de grana. Valeu o meu tempo também. Aí, a pessoa aperta o botão e fica verdinho daquele jeito lá. E aí, beleza. Nessa aula, nesse tópico, sociedade, 80%, 90% da galera já virou a plaquinha para verde. Beleza. Estou recuperando os 200 milhões. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está voltando com juros, correção monetária e mais um monte de coisa? E o melhor de tudo, não é isso. Porque eu não estou agarrado com isso. Não ligo para o dinheiro. O motivo de eu fazer o escalando é para que as pessoas não tenham que pagar 200 milhões para poder prender isso. Entende? O motivo é que eles não tenham que errar os mesmos erros, porque a galera acha que o escalando, as coisas que eu ensino, é que eu estou exibindo conhecimento. Não, eu estou exibindo as tantas de cagada que eu já fiz. E falando, não, vai por esse caminho aqui que isso aqui dá errado. Não tenha medo, quando você tiver medo vai dar merda. Entende? Eu estou te dizendo as coisas que eu já fiz, porque eu sou igual caminhão de leite, gente. Bom de ano e ruim de lataria, entendeu? Sou novo, mas eu tenho muita hora de voo, mano. Muita hora. Novo assim, né? Já não estou tão novo assim mais, né? Tem que ir lá atualizar. Tem que ir lá na Thalita, né, mano? Estou devendo ir lá na Thalita, lá. No martelinho de diamante. Olha lá, a Letícia já mandou lá. Programadores, envio o currículo para ajuda.rubacais.me. Pronto, já foi aí, ó. Vou lá no martelinho de ouro para ficar jovem de novo. Ficar mais jovem. Então, só para... Cadê o Manda? Correu? Ah, voltou. Para que eu não corri? Não, Manda, você não vai ensinar os caras? Ué, porque o Manda fez milhões, sem... Engraçado que dele, sem entender de tráfego pago. E ele usou a dor dele para ele poder fazer muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Quem aqui não entende tráfego pago? Tem alguém que não entende? Beleza. Você não precisa entender tráfego pago para você fazer milhões, não. Você não precisa. E a dor dele foi o pontapé, né, Manda? Foi o que iniciou. Chega aí, conta para a galera aí. Conta aí. Conta para a gente aí, eu fico curioso. Conta para a galera. Você apresenta aqui, meu amigo... Gente, salve para o meu amigo Mandahari aqui, ó. Pensa num cara... Pensa num cara que tem um coração no reino. Um cara que, tipo assim, que eu tive a honra de conhecer. E conheço o coração dele de verdade. Não só como pessoa, conheço o coração dele. E nós passamos até pelos mesmos problemas. Mesmo CPF para a nossa vida. Para, Mandahari. Mesmo CPF. Para, Mandahari. Mesmo CPF. Sem juntar o prejuízo dele. Não. Ele bateu o microfone do Mandahari. Ele bateu quase bi, pô. Já dá quase bi, né? Mas, enfim... Pensa num cara que tem um coração no reino. Quem assistiu as lives 24 horas da sonha era projeto que a gente fazia junto, mano. Para ajudar os cantores e também para a gente adorar a Deus. E vocês acham que é barato fazer live 24 horas da sonha? Porque primeiro que para nós é 36, tá? Não é 24. Para nós que está fazendo é 36, é 48. E o pós, né? Quem é balada, fio? Quem é balada? Parece que o cão vem de voadora com a raiva da gente, pô. Verdade. Quando acabou a live 24 horas da adoração, um cliente que faturava um monte com a gente virou hater e estava começando a meter um pau na gente. Pô, a galera já começou me zoando. Parece o mudinho do Uber, pô. E eu era Uber, velho. Eu não tenho como falar nada. Aproveita, aproveita. Conta para a galera. Ó, eu conheci o Manda. A gente se conheceu no evento que você fazia, o Escalando, né? Tinha outro nome. É. E aí faz muito sentido, porque... Mas aí eu fui te visitar, antes ou depois disso? Foi depois. Foi depois, né? Eu fui para a Bripe depois. Verdade, verdade. Eu fui para a Bripe. Mas ele era um cara que trabalhava de Uber. De Uber. Conta sua história para a galera aí, Manda. Eu vou sentar e vou assistir agora. Deixa o Manda tocar um pouquinho. Rapaz, sabe o que você faz comigo? Eu vou ver ele. Aí ele falou, você vai palestrar hoje. Dois microfones. Ô, ô, ô. Deixa eu passar aqui. Se esse aqui estivesse melhor. Eu, no Escalando, vamos ao massa. Aí tem lá um tópico lá, né? Tipo, canais de mídia, né? Aí chegou, tipo assim, influenciador digital. Eu falei, ô, chama o Manda Hari. Ele nem estava no evento. Ele tinha ido almoçar com alguém. Eu falei assim, não, sai do almoço e volta para cá, moço. Vai lá explicar o trem lá de influenciador. Porque eu e ele que... É. Estou aguardando o cachorro. E o Pix. Nada ainda. O Pix. Ei, gente, primeiramente boa noite. Cem reais para quem dá um boa noite bem alto. Rapaz, galera. Vai pagar o Pix. Infelizmente, como todo mundo falou. Entendeu? Não tem como, não. É, tem uns ligeiros. Gente, olha só. Meu nome é Manda Hari. Quem já ouviu alguma vez? Eu na vida, no Instagram não. Ninguém me conhece aqui. Olha a galera no chat também embaixo aí, Tamanda. Nossa TV aí, ó. Bem que minha mãe falou o que falou. Você vai vencer na vida. Quatro pessoas me conhecem. Eita, mulher de Deus. Gente, o seguinte. O que o Kaiser falou é verdade. Eu sempre tive altos e baixos. E acreditei muito em Deus. E teve uma hora que eu desacreditei em mim. E resolvi seguir o propósito de Deus. Entendeu? Quem aqui já pediu um propósito para Deus na vida? Certo. Qual que é o teu propósito? Não é o meu propósito? Não é o meu propósito. Não é o meu propósito, não, tá? O meu propósito é... O teu nome? Eu sou o Leandro. O meu propósito é... Tipo assim, eu quero assim... Me acertar, me dar bem. Para eu abençoar pessoas na vida, assim, né? Sabe? E tem assim um projeto que eu quero colocar em prática. Vai virar. Qual o projeto? Meu negócio é mercado financeiro. Trading. Aqui dentro, lá fora. E vai virar. Já está virando. Vai virar. Vai dar mais resultado. E eu pretendo abrir creches, assim, para manter de 200 crianças numa região de São Paulo. Em outra região de São Paulo, mais 150, 200 crianças. E desde... É horário integral. Já está trabalhando no propósito? Correndo atrás. Correndo atrás, não. A Bíblia fala que as bênçãos te alcançarão. Você pode correr e fazer a tua parte que ela te alcança. Primeiro ponto. Beleza? Vamos lá. E tudo que você fala é de suma importância. Quem tem mais tempo poder sobre a sua vida é você. Beleza? Estou errado? Quem concorda? Levanta a mãozinha aí. Igual na sala de ô, coisa boa. Vamos lá, gente. Mas deixa eu falar para vocês. Eu, há cinco anos, era Uber. Rodava no Celtinho Vermelho, emprestado da clínica do meu tio. E aí aconteceu um fato comigo que me deixou muito mal. Eu acredito que a gente tem que ter um estopim na vida para a gente virar a chave. A gente ama a nossa família, a gente ama as pessoas que estão à nossa volta, quer ajudar como você. mas quem roda... Quem é que já rodou de Uber? Pois é, sabe como é. Tem dia que a gente roda pela gasolina. Na verdade, seja dita. E, um dia, eu divorciado da mãe da minha filha, ela me liga e falou que tem que comprar o material para a escola dela, R$ 70. É isso mesmo que você está pensando. Eu não tinha. E aí, quando eu vi aquilo, eu lembrei de todas as promessas que deu para mim, lembrei de tudo o que eu acreditava, lembrei de tudo o que eu queria na vida, e eu perguntava por que eu estou assim. Tudo o que eu precisava, Deus já tinha me dado. Saúde, perna, boca para falar, tudo. Só que eu estava usando da maneira errada, eu estava guardando uma caixinha. O que você precisa não é dinheiro. Eu já vou começar logo bugando o negócio aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar naquela frase quem tem dinheiro que faz dinheiro? Quem já ouviu falar? Quem acredita nisso aí? Não, pode falar, pode falar. Eu acredito. Agora, ninguém quer responder quando a gente pergunta. Não, não sei, vamos ver. Entendeu? Mas só que é o seguinte, quem tem dinheiro faz dinheiro, não é? Sim ou não? Sim. Pronto. E por que rico quebra? É simples, cara. Se o dinheiro for a solução de tudo, cara, você não serve de nada. De boa. Então, eu acreditei naquilo que eu tinha. Eu tinha um celta, tinha. Fui estudar, estudei uma área, peguei essa área, transformei um método e fiz o que todo mundo tem que vender. Fazer, vender. Você sabe de alguma coisa sobre o mercado financeiro? Pronto, beleza. Você está guardando só para você? Já ensina as pessoas? Ensina. Está transbordando, mas está cobrando também por isso? Deus te deu o caminho, Deus te deu a ferramenta, a lavoura, a semente, tudo. Aí você está fazendo isso tudo e só dando para a galera. Eu fico agoniado com essa luz, bicho, pelo amor de Deus. O tal do Matuta, ele não se acostuma com o palco. Eu tenho esse grupo no Hades, que eu ensino lá. Inclusive, tem uns dois que são aqui de Alphaville, que você dá nome. Mas por que você não está cobrando por isso? Não dá resultado, não? Dá resultado. Dá resultado? E por que você não cobra? É porque, na verdade, a energia, o tempo que eu vou perder para mim estar cobrando ali, eu foco em outro lugar que eu vou ganhar bem mais, que eu pego, começo a comprar no mercado lá fora. Mas a sua energia não vale você cobrar pelo seu tempo, que você está gastando de qualquer maneira, que é de graça. É que, na verdade, fica ali de 50 minutos, uma hora no máximo. Então... E são quatro pessoas só, entendeu? Exato. É o que eu faço. Quanto é que custa a hora do Kaiser? Uma hora do Kaiser? É, quanto é que você acha que custa? Ah, pode ir para uns milhãozinhos aí. Pois é. Pode ir para uns milhãozinhos. Aí quer dizer que a sua não pode custar mil reais. Não é que não pode. Com isso, o que acontece? Aí começou a entrar investidor, aí eu trabalho com esse dinheiro do investidor, faço dinheiro com o dinheiro do investidor e pago o investidor. A gente está comprando boi, comendo a picanha e jogando o resto fora. É legal. Mas eu vou te falar, você precisa pulverizar isso. Entendeu? Foi o que eu fiz. Quando o Kaiser falou... Eu não vou entrar muito na minha história, gente, porque a gente está com o tempo corrido. O Kaiser faz esses negócios comigo e me entrega de 10 horas. Entendeu? Deixa de ser comigo. É porque a gente tem um... Quem tem hora para dormir é eu, moço. Esse povo aí está de boa. Esse fica a noite inteira. Vigília. Quem quer vigília? É porque aqui... Aí, pronto, manda. Não, eu vou resumir. Não está vendo, velho? Ô, velho, você não quer tirar um cochilo, não? Ó, aí... O que acontece? Eu me frustrei com isso e tomei a decisão. Tem que aparecer coisa na vida da gente para a gente tomar essa decisão. Uma coisa que eu estava conversando hoje com o Kaiser e que eu não faço mais. Todo mundo que a gente encontrar no meio do caminho, no deserto... Falei com o Tomate também, não foi, Tomate? A gente tem a mania, porque a gente pode ajudar, a gente ajuda essa pessoa, essa pessoa é quem mais fala da gente, é a que dá um golpe na gente e é a que vai deixar a gente cada vez mal, porque está uma pessoa próxima. Então, o seguinte, da mesma maneira que eu não ajudo mais as pessoas como eu ajudava antes, você precisa se ajudar. E foi aquilo que eu fui fazer. Em vez de eu chorar no Uber, lá dentro do carro, porque eu estava com 28 reais, minha filha precisava de 70, eu tinha que abastecer para rodar no outro dia, porque a semana estava ruim, porque é dia de quarta-feira, eu lembro como hoje. Eu falei, e agora? Eu tive que me revoltar, mas eu não me revoltei contra Deus ou contra a situação, porque tudo que eu estava vivendo foi o resultado das minhas escolhas. Então, eu comecei a escolher coisas diferentes. Então, o Kaiser falou um negócio do Jean Guier, eu palestrei com o Jean Guier tem uns dois meses, ele falou um negócio para mim que, poxa, me... Cadê a caneta de Nutella? Não é a caneta? Essas canetas de Nutella, eu gosto de giz, moço. Nem sabe onde é que está, está vendo? O que adianta ter um negócio desse? Vou pegar o flipchart para você ler, palhaço. É, pega esses treinos aí mesmo, eu sou assim mesmo. É porque isso aí você salva e manda o arquivo para a galera. Ah, é? Meu rabisco. É, eu, eu. Ninguém quer meu rabisco não, cara. Eu acho que esqueça, eu gosto de ler meus aramaicos. Vamos lá, Jean Guier falou um negócio para mim, e ele é um bilionário, que realmente é o bilionário de verdade, tá? No mercado tem muito bilionário que fala para vocês que é bilionário, e não é, mas ele é. Ele falou, Mandarari, quando eu era pobre ou escasso, para eu ser rico, eu tive que largar a mentalidade de pobre ou de escasso para ser rico. Beleza? Para eu ser milionário, eu não poderia ter mais a mentalidade de rico. Eu tinha que ter a mentalidade de milionário. E agora? Foi o que eu perguntei para ele, cara, como é que eu posso ser bilionário? Eu vou até mais, porque a palestra é como ser milionário, tá? Como que eu vou ser bilionário? Ele falou, simples, larga a tua mentalidade de milionário, que ainda mais é emergente. A gente está falando sobre isso hoje. Estou todo periquitado aqui, estou usando essas coisas porque eu já comprei, é caro, mas eu não comprei mais as coisas, não. É, velho, não, eu falei para o Kaiser hoje. Exato. Você vai pagar uma jaqueta de 30 contos, um relógio de 300 e pouco. Não, mano, eu quero ficar só nos outletes lá em Orlando comprando coisas de 30 dólares. É, eu vejo os bilionários fazendo, eu não vou fazer igual. Então, tem que copiar os caras. Então, é o seguinte, a gente tem que largar e deixar isso aqui. E a mente pobre ou escassa é justamente a falta de valorização do que você faz. Por exemplo, Bill Gates, ele criou o quê? O Bill Gates criou o quê? O Bill Gates criou um software que ele é o quê? É o quê, Kaiser, o nome que fala? É o Microsoft Windows, o sistema operacional. O Windows é o quê? O sistema operacional. Ele guardou na casa dele e usou no computador dele? Não. Ele deu de graça? O que ele fez? Criado. O que você tem que está guardado que você não está vendendo ou que você não está resolvendo na vida das pessoas? Porque, no caso dele, é um serviço que ele está resolvendo o problema das pessoas, não o nosso problema. E aquilo que você tem dentro de você, que só você sabe ou que você sabe fazer ou formatar de uma maneira diferente, que você não está passando. Quem aqui falou no começo da palestra que é milionário? Cadê? Bateu um milhão. Você, você, você mexe com o quê? Cadê o microfone aqui? O Mike, o Spike. Cadê? É Mike, não é? Também aqui é Mike ou eu mudo o nome do cachorro? É, boa noite. Teu nome é? Gleison. Gleison. Você mexe com o quê? Trabalha com o reboque guincho. Guincho. Você faturou mais de milhão, milionário. Sim. Como? Trabalhando. Pronto, trabalhando, mas como? Comprando hora, igual o Kaiser falou. Comprou hora? Sim. Você fez a métrica que ele falou aqui para todo mundo? Sim. Certo. E como é que você pode potencializar isso? Aumentando as horas. Aumentando as horas. E se você puder ensinar para os outros guinchos do Brasil como você fez e cobrar caro por isso? Também. Não aumenta? Aumenta muito. Aí vira multimilionário e vira bilionário. Sim ou não? Sim. Está entendendo? Então não guarda na caixinha. Eu aprendi uma coisa que eu não guardei na minha caixinha. E às vezes você está guardando na sua caixinha uma coisa que você pensa que é boba, que eu pensava que era bobo. E deu resultado para as pessoas. Eu não entendi o tráfico pago. Quem entende o tráfico pago aqui? Pronto, só tem dois. Eu não entendia. Um matuto. Eu só gostava de comer cuscuz. É, velho. Eu sei da minha realidade. Sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. E do mesmo jeito que eu falo que eu como cuscuz, eu sei para onde eu vou. Um lugar que tem caviar, mas eu não como, eu vou levar o prato de cuscuz. Entendeu? Então é isso que precisa ser feito. Beleza, você vai aumentar na sua empresa o seu ecossistema, tal, tal, tal. Mas você pode também ensinar isso para as pessoas. Entendeu? Sim. Você pode ter outras franquias, ensinar com franquias. e aumentar o seu faturamento e ser multibilionário, bater bilhão. O outro aqui. Passa o microfone, por favor. O teu nome é? Kleber. Está rindo, não é, cara? É o quê? Você aprontou, não foi? É que foi eu que fui no hotel lá. Foi eu que fui no Emiliano atrás do Caio. Foi, não foi? Aí faturou milhões já. Três milhões. Com o quê? Confeitaria. Confeitaria. Aí você tem uma confeitaria e só vende seus produtos e pronto. É, eu vendia brigadeiro na rua. Faturava... Acho que o máximo que eu faturava... Esse brigadeiro que eles vendem era em Dubai, era? Não, na Rua Augusta. Rapaz. Minha loja é lá hoje. Poxa, parabéns. Ele que foi no Emiliano e pediu... Eu vi. Ele arrumou o café da manhã e pediu para comprar a batedeira. Foi, não foi? Aí eu falei, não, não vou te dar a batedeira. Ele só pagou o meu café. Hoje eu vim aqui... A segunda palestra que eu venho é para ver se ele fala assim, vem ser meu iluminado logo. Você está faturando três milhões só vendendo o teu produto, mais nada. Sim, mas eu tive que... Foi na pandemia que eu comecei. Na pandemia, eu nunca tinha feito mais de dez mil reais no mês. E na pandemia, eu fiz cem mil reais de delivery no mês. Certo. No iFood. Certo. E sem ensino que você sabe? Eu ensino. Eu tenho um canal no YouTube. Não, mas você ensina monetizando ou de graça? Eu não monetizei ainda. E como você vai monetizar isso? Eu vou começar a fazer infoproduto. Sim, certo. Vou para o digital, ensinar a galera. Você pode ter certeza. O que você faturou até hoje, você vai faturar dez vezes mais em 10% do tempo. Se for para o digital. Porque quem realmente dissipa conhecimento, quem realmente vende resultado, não tem volta. É milionário e multimilionário. Quem quer ser milionário aqui? Todo mundo. Aí eu vou perguntar para vocês. Tem dois milionários aqui sentados. Deu dois gatilhos diferentes. Duas chaves. Como é que é o negócio do Pablo? É código, não é? Código. Aí o seguinte. Por que vocês não estão fazendo isso? Irmão, você é ser humano? Você? Você tem necessidade fisiológica, não tem? Você também, irmão? Sim. Vocês têm também? Cara, qual a diferença? É o que você decide fazer. E você tem que valorizar as coisas. Eu vi que na primeira vez que o Kaiser perguntou, você falou, não, eu quero ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Como? Aí você começa a gaguejar. Quem percebeu? Porque o seguinte, o seu primeiro motivo, a Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você é referência de amor, beleza? Você primeiro faz para você e depois faz para os outros. Meu pai falava um negócio para mim, o seguinte, meu filho, quando eu ganhava dinheiro, ele compartilhava com os amiguinhos. Ele falava, meu filho, uma árvore, para dar sombra, ela tem que ter para si, porque senão ela seca. Sim ou não? Pois é. E um velho que nunca vê um computador. Entendeu? Mas é a sabedoria que você precisa fazer na sua vida. E muitas das vezes, você vem aqui para escutar o óbvio. Sim ou não, Kaiser? A gente fala o óbvio para vocês. O que você tem que parar e refletir é por que você não está fazendo o óbvio, cara. Por que você não está correndo atrás? Por que você não vai nascer na plataforma melhor que tem no mundo da top da galáxia, chamado Braip? Não é? Não mexendo. E o Pix, nada? E o Pix, nada. É o seguinte. E você vai lá e vê os produtos que mais estão vendendo. Ah, Mandarari, mas eu não sei daquele conteúdo, eu não sei daquele produto. Cara, compra a expertise. Você pode ser o cara lá que está investindo e está por trás. Eu tenho amigos meus que não têm os contatos que a gente tem, não têm a desvoltura que a gente tem, mas ele compra a expertise, compra o método, alguém grava, ele paga tudo certo e bonitinho, coloca na plataforma e vende. E não tem dor, porque você não precisa, no meu caso, eu não usei o tráfego pago. O que eu fiz? Eu usei só influenciador. Quem aqui vai acertar quanto eu vendi com influenciador? Vamos lá, dá um chute aí, você de barba aí. Fala aí, quanto é que eu vendi? Quem vai falar? Eu acerto. Espera aí, moço. Para com isso. Vale um pique, só para eu saber. Deixa a bênção para os irmãos. De barba é dele. Eu vou de barba aqui, você de branca aí. Quanto o quê? Quanto que eu faturei? Só com influenciador, sem tráfego pago, sem nada. Cru? Só com influenciador? Uns 2 milhões. Legal. Um pouco mais. Um pouco mais. Leônis, um pouco mais. Vamos lá, quem quer dar um chute aí? Foi mais de 10, 10 milhões. 15 milhões. 15, você aí. 40, 50. 20, 20, 20. Hã? Calma. Eu chego a devagar. Se eu tivesse os outros CPF, demanda. Tinha passado. Se tivesse os amigos do Kaiser. Olha, pé da puta. Quanto? 800. 800 o quê? Não, calma aí, amigo. Calma aí, vá devagar, que estou chegando. Minha meta é essa, tá? Gente, apenas que o influenciador, com 500 reais, que eu juntei, montei o meu método, vendi o meu infoproduto, eu não sabia fazer campanha na internet, não sabia de nada. Oi, amiga. A nossa empresa foi a maior empresa que desenvolveu um método real, com probabilidades matemáticas, para poder ensinar de maneira, do mercado financeiro, para você operar na bolsa esportiva. E todo mundo saiu copiando aí, como vocês sabem. O mercado se empesteou, e eu saí do mercado, que eu não quis misturar. Mas nós vendemos 100, eu pensei que era 108, mas eu descobri lá na plataforma do Kaiser, que eu tinha vendido 4 milhões a mais. Então, 112, né? 112 milhões. 112 milhões. Foi, Tomate? Foi, foi. Eu pensei que tinha vendido 39, vendi 43 milhões lá. Eu vou vender para aquelas comissões, né? Já esqueceu, 4 milhões. Vou bater aquelas comissões lá. Então, foi 112 milhões de reais, só com o influenciador. Porque era o que eu tinha, eu tinha 500 reais, eu sabia fazer, eu tinha o meu produto, eu acredito no meu produto, e fui começar com o influenciador de 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, e eu comecei. A última palestra que eu fiz, eu perguntei para o cara que ele vende iPhone. Ele falou, ah, meu sonho era ter Carlinhos Maia me divulgando. Eu falei, tá. Se ele divulgar você agora, você dá conta de entregar? Ele falou, não. Então, para que você vai pegar uma feijoada e dar para um bebê de dois meses? Você arremata a empresa, cara. Então, assim, quando você começa a trabalhar com o que você tem, automaticamente, você vai evoluir cada passo, cada degrau, para poder não quebrar no meio do caminho por conta de bobagem logística, não dá para entregar, cliente reclamando porque não recebe o produto, mas você precisa começar. É igual a amiga ali, se ele for vender franquia para o Brasil inteiro de uma vez, vai acontecer um problema das franquias quebrarem, porque ele tem que dar suporte. Mas, se ele começar, a galera vizinha, os estados vizinhos, ele for crescendo sistematicamente o ecossistema dele, ele vai bombar. Então, tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, mas tem gente que não está nem começando. Oi? Quatro anos. Quatro anos. Primeiro ano, eu vendi oito. Segundo ano, vendi quarenta, e lá vai a fumaça. E aí, nos dois anos, a gente vendeu o restante. Mais ou menos isso. Entendeu? Mas, assim, quem aqui não trabalha no digital, tem uma profissão tradicional? Você. É o quê? Você de terno. Uma cara de advogado. É? Advogado e você é o quê? Coordenador. Corretor. Pronto, corretor. Vou falar aqui. Como é que apaga nesse bicho aqui? É uma borracha embaixo. É aqui, não é? Cara, eu acho isso aqui tão fresco. É só você apertar o mais ali que você abrir outra página. Aqui? Pronto. Aí eu seleciono aqui, é? Não, lá embaixo, lá no cantinho. Não, é que eu quero riscar, rabiscar. Pronto. Você é corretor, né? Olha só como é que as coisas surgem. A gente tem que realmente entender o mercado. Eu, como todo mundo sabe, eu sou da Europa, né? Com esse sotaque. Eu sou do Nordeste, pô. O cara quer dizer lá que isso é foda. Sou do Nordeste. O que eu entendi? Eu entendi que as pessoas daqui, do Sul, sulistas, gostam de chegar no Nordeste e falar que maravilha, que lindo, queria morar aqui e tal, tal, tal. Aí eu falei, vamos comprar flat? Compre o flat aqui, realize o seu sonho, e quando você vier, você vai estar com o seu flat ali esperando. Aí tivemos a ideia. Abrir imobiliária, aqui em São Paulo, que só venda empreendimentos no Nordeste. Aí conversa vai, conversa vem, casa e narra na sala de reunião, que ele é muito volúvel, ele é cheio dos gueri-gueri. Rapaz, vamos abrir um fundo de investimento. Vamos abrir um fundo de investimento imobiliário. A gente já está investindo nas incorporadoras e nas construtoras antes do projeto começar. E gerando rentabilidade para quem investe. E quem quer cobrar o produto pronto, vai cobrar o produto pronto. E isso, mas como é que eu vou vender? Em São Paulo, o negócio está lá no Nordeste. Quando eu estava lá no Nordeste, eu tinha um corretor, que eu tinha uma parceria com ele. Eu vendia pela internet. A gente colocava anúncios, influenciadores daqui, para divulgar o negócio lá. Então não tem essa, porque eu vendo uma casa, tenho que fazer a divulgação aqui. Não. Você vende para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Quantos gringos vendem de fora para comprar casa aqui para a gente, porque o dinheiro dele vale muito mais aqui. Entendeu? Então é só você assim ver. É possível e eu quero. porque a vitória não é para quem merece, não é para quem quer. Viu? Vamos lá. Como você vai para vender? Você pode fazer mentoria, treinamento, curso, evento, o que for. mas você precisa ter o alcance da internet ao seu favor. Agora você não pode se sobrecarregar. Entendeu? Ter resultado também. Exatamente. Resultado. Resultado. Exato. Exatamente. Ainda mais se tratando de Brasil. Você precisa ter resultado. Porque quando você vai divulgar com um influenciador, ou você vai ser questionado pelos seus alunos, ele tem que ver uma autoridade em você. Ninguém nunca me pegou de calça curta. Falar, manda raro, faz isso aqui, isso aqui, eu falo. Está aqui. Manda raro, isso aqui, isso aqui, está aqui. Porque eu comi, eu era a alma realmente da empresa. E você tem que fazer isso. Agora você tem que entender, você está dando mentoria de graça para a galera de 1 hora, 40 minutos, o que seja. Cara, essa propaganda não vale. Você precisa formatar uma maneira de monetizar isso e escalar. É um curso, é um treinamento básico, operação, depois uma sala ao vivo, faz um grupo fechado lá nos melhores amigos do Instagram. Quem pagar mensalidade vai estar vendo você operar ao vivo no Instagram. Pô, aí está aí, cara. Entendeu? Amém, igreja? Amém. Está vendo aí? Estão ligados. Está vendo aí? Tem fundos americanos, canadenses, 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 eles pagam, eles pagam. Olha o microfone aí. Tem fundos americanos, canadenses, turco, turco também. O que acontece? Você faz o teste, e eles vão disponibilizar ali de 200, de 400, 200, 300 ou 400 mil dólares para você operar. O que você fizer durante o mês, 80% fica, no caso, para mim, para quem operar. Exato. Só que o seguinte, olha só, uma coisa, eu aprendi na vida, perdão, esqueci teu nome. Leandro. Leandro. Dinheiro, arma, mulher e carro, só preste na mão do dono. Estou errado, gente? Só preste na mão do dono. Então, o que você está fazendo, logicamente, você está operando dinheiro de terceiros. Mas, assim, eu acho que você vendendo o seu conhecimento, que é de sua posse, do seu controle, e você sabe até onde pode chegar, é muito interessante para você também. Entendeu? Porque você tem autonomia, e você cria outros Leandros. O que Jesus fez foi pegar 12, desses 12 foi, não sei quanto, então está todo mundo aqui, depois de 2 mil anos aqui, com o mesmo projeto dele. Está entendendo? Então, tira da caixa o teu dom, tira do cubículo, não fica guardando, não, com a síndrome do meu bebê, não. Tem que expandir isso aí. Lembra do Bill Gates, se ele fosse guardar o Windows, estava até hoje na casa dele. O Elon Musk faz lá os carros elétricos, ele vende para todo mundo. Tesla. Entendeu? Todo mundo vende, tem que vender. Agora, lógico, mostre o resultado. Você tem uma conta, é conta PAN que fala, quando você opera várias contas? Conta PAN, não é? Não, na verdade é, 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 é copy, copy trading, não é? Pronto. Você tem resultado, não tem medo? Você opera em uma conta, ele replica para isso. Eu conheci como conta PAN. você já tem esse resultado. Cara, só pega teu histórico, porque ninguém vai refutar o teu histórico, cara. Agora, você não precisa da minha aprovação ou do mercado para você começar, tá? Se você realmente quer ajudar pessoas, eu vou te falar, você tem tudo, mas você precisa entender que você vai te ajudar, se ajudar, para ajudar essas pessoas, e você vai alancar isso aí. Beleza? Tranquilo? Obrigado. Gente, sobre vender com influenciadores, sobre a minha trajetória, qualquer tipo de assunto aleatório, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Diga lá. Vai até que horas, hein? Até madrugada, é? Até que horas? Tá. Daqui a pouco nós vamos descobrir os iluminados. Quantos não você teve para ter o seu primeiro influenciador de sucesso, que deu certo? Todos necessários para eu poder trabalhar no momento certo. Essa questão de você contar quantos não, não vai por esse caminho, não. O seguinte, olha só, cada não que você leva, às vezes não é um não, é um livramento que Deus te dá. Não, fala assim, é em questão de quantidade de influenciadores que você teve que chamar para dar um certo, assim, mais ou menos. Não, eu trabalhei com os top 24 do Brasil. Eu cheguei aos top 24. Entendeu? A única que eu não fiz campanha foi com a Virginia por conta de três meses, porque ela estava no fim da gravidez. Mas o restante, que realmente dá resultado, trabalhou com a gente. Por exemplo, Carlinhos Maio um dia vendeu 22 milhões. Ah, tá. Entendeu? Mas assim, o não não tem problema, é só livramento. E quando o influenciador te dá não, teu nome é? Eduardo. Eduardo. Você vai chegar para o influenciador e vai falar, eu estou com um produto assim, 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 e eu quero vender. Você falou, eu te dou comissão de 40%, supondo. O influenciador, não, não quero não. Não, de 50%. Não, não quero não. Vamos seguir, trabalhar no fixo. Isso aqui eu não falo para ninguém, mas vou falar para vocês. Não fecha. Não fecha. Porque o influenciador já sabe do engajamento dele, que ele não dá resultado. Aí pega o fixo seu. Mas se você acertar o influenciador que realmente sabe do potencial que tem do engajamento e da autoridade com o público, quando você oferecer 50%, ele fala, começa quando? Só me prova que você realmente faz esse produto valer a pena. Então, o que você tem que saber é que o seu produto tem que ser validado por você. Você pode chegar no influenciador e fazer essa proposta. Faça a proposta irrecusável em relação à porcentagem. No escalando, teve uma moça, que ela vendia produto de academia, suplemento. Eu falei para ela, dê a maior margem para o influenciador, porque ele vai transferir o público para você, a audiência para você, você vai manter, mesmo que ele dê um chucho na sua bunda e vai divulgar o concorrente, vamos supor que você não fez um contrato, mas aquele público compra recorrente os produtos. Essa galera de academia compra sempre, está recomprando, e vai comprar dela. Então, vale a pena, às vezes, você sacrificar a primeira venda na comissão, porque chega uma cartela de clientes que vai ser fidelizada por você. E você também precisa, Eduardo, ser o seu influenciador. As pessoas olharem para você e falarem, tem uma pessoa por trás, tem uma empresa por trás, tem um ser humano por trás na empresa, e a galera vai começar a conectar com você, foi o que aconteceu comigo. Você perguntar por que eu tenho um milhão de seguidores, eu não sei. Eu não pedi arroba, eu não faço dancinha na internet, mas está lá. É, a moda agora é dancinha, não vai fazer não, Kaiser? Eu não. Não? Rapaz, esse é cara, não diga dessa coisa, você está valendo mais que a foto do umbigo, nossa, você tem um umbigo que deu problema. Entendeu? Então é isso, o mundo, o mercado, ele está aí, é muito fácil, acessível. Quem está fazendo realmente milhões do zero também são os influenciadores, ou vendendo o próprio produto, ou vendendo o produto de terceiros. E por que eles não podem vender o produto de vocês, ou divulgar o serviço de vocês, e ser milionário junto com vocês? Está entendendo? Entendi. E o que você tem que fazer com o influenciador é se relacionar com ele. O tráfego pago, você depende do estratégia, disso, daquilo, para lá, do CPA, CPV, não sei o quê, lançamento, como é o nome do lançamento? Lançamento meteórico, lançamento não sei o quê, lançamento tapioca, sabe como é o lançamento tapioca? Enrola o cliente, é o lançamento tapioca, tu gasta, é o lançamento tapioca, que enrola o cliente na internet e vende o produto. Então você não precisa saber disso. É, pô. Entendeu? Você precisa se relacionar. E se o influenciador vê em você a sinceridade, a verdade que precisa ter de um produto bom e do serviço de qualidade que você presta, acabou, você tem um parceiro o resto da vida. Entendeu? Teve um menino lá da clínica de home care, né? Home care? Home care. Ele não sabia como divulgar o produto. Eu falei, bem simples, divulga o produto de maneira sutil, como um namoro. porque as pessoas querem vender na internet assim, ó. Vamos supor que tem uma mulher aqui, tá? Vamos ali, vamos para o motel. Bora. Chega lá, gente, compra aqui no link esse produto, assim, 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 pronto. Cara, isso é algo brúpto. Entendeu? É muito agressivo. As pessoas não vão comprar. O que você faz? Você olha para a pessoa, sorri, tal, conquista, está ali perto, oferece uma água. Tem que ter esse envolvimento, esse relacionamento na hora de o influenciador divulgar o seu produto ou o seu serviço. E não está tendo hoje em dia. Porque hoje quem está sendo divulgado é o tigrinho, né? O tigrinho é o recorde em divulgações. Entendeu? Mas o influenciador que é sério, ele vai criar toda uma história, todo um enredo com o teu produto e vai gerar resultado para você. E você também precisa ser ciente disso aí. Porque na hora de você colocar para o influenciador não é largar na mão dele e falar, toma aí, que Deus abençoe. Não, você tem que fazer a sua parte. Eu ia para a casa dos influenciadores, mano. Eu dormi na casa deles. Vamos aqui, vamos soltar eles. Me filmava, eu contava historinha, mostrava os resultados dos alunos, tal, 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 para depois de 24, 48 horas, soltar o link. E às vezes para vocês cantarem uma campanha são 15 dias e a galera não quer esperar nem 24 horas. Então tem todo um contexto, tem que existir realmente. Olha só, eu falei na outra palestra e vou falar, você não pode vender. Você precisa ser comprado. Esse é o nosso segredo. Entendeu? Entendi. Você não pode vender, você precisa ser comprado. Próxima dúvida, próxima pergunta. Ali, o amigo ali de marrom. Boa noite. Boa noite. Tiro uma dúvida. O teu nome é? Isaac. Chamou-te, o manda é porque já me conhece. Já, já, eu sigo você já há um tempinho. Quando que você teve essa sua virada de mente? Porque você faturava bastante quando você teve dos esportivos. Aí você falou, agora o mercado meio que saturou, não saturou não, teve bastante entrada, né, de outros esportivos e você, ah, vou sair agora, sendo que você faturava milhões. Como que você, ah, não, agora eu vou sair. É aquela questão, quando você não deixa o dinheiro ser seu senhor, você vira senhor de tudo que você toca. Beleza? Então, é o seguinte, o Kaiser falou uma parada aqui que é verdade. A gente que veio para governar, se eu faturei 4,8 milhões operando nas plataformas esportivas, conta minha, tá? Minha conta pessoal, e faturei 112 milhões vendendo o meu método, eu não fiz nada errado. Agora eu acabei, nesse meio do caminho, colocando em prática a minha necessidade, a minha dor, eu acabei desenvolvendo outra metodologia que eu posso passar para vocês e explicar como vender milhões com influenciadores. porque todo mundo tem lançamento, tem não sei o que, parará, mas com influenciador, como trabalhar exclusivamente e ligar você com influenciadores, é isso que eu quero passar hoje, porque eu fiz desse jeito. E toda história foi real. Você que me conhece há muito tempo, você sabe da minha história, sabe que é real, como influenciador também que me conheceu lá atrás, sabe como é que foi a minha trajetória. Então, quando você realmente vive o seu negócio, escute, eu falo muito sobre viver o negócio, você precisa viver o seu negócio. Seu negócio precisa ter uma alma que é a sua. Entendeu? Quem aqui vende produto físico, iPhone, essas coisas? Vende? Você vende o quê? Roupa? Que roupa que você vende? Fala aí, fala teu nome, por favor. Meu nome é Eduardo. Eu fabrico roupa para mais de 30 lojas, compro e vendo lotes também. Você tem marca própria? Eu tinha, mas agora eu fabrico só para os lojistas, para os grandes magazines assim, eles pedem, eu fabrico. Você está usando qual peça aí que você fabrica? Não, essa aqui eu não fabrico. Não, mas eu trabalho só com feminino, não trabalho com masculino. não, então está certo. então está perdoado. Está perdoado, está perdoado. Está certo. Eu achei interessante uma pergunta que você fez antes de quem, que faturou o primeiro milhão. E eu me identifiquei com o Kaiser quando eu fiz um arcade lá atrás, porque eu tinha quebrado. E aí eu comecei do zero de novo. Depois da pandemia, eu abri lojas do zero, fechei as lojas de novo, porque você tinha faturado um milhão. E aí, uns 10 meses atrás, do nada, do zero de novo. Hoje eu tenho, acho que uns 30 costureiros trabalhando e vendo lotes. Você falou, como faturar, é uma média de 3, 4, 5 mil reais por dia. Eu vou aumentando as minhas metas. E hoje eu trabalho com vários costureiros, ensino eles como empreender, aprendendo algumas coisas com o Kaiser. Agora eu tenho que passar esse, você está falando agora, eu tenho que passar isso para o digital. Sim. Mas eu presto assessoria... Você vende quantas mil peças por mês? Ah, eu acredito que fabricação própria minha, assim, do zero, sem ter colocado nenhum real, acho que umas 20 mil peças por mês. Mas eu chego a vender umas 50, 60 mil peças. Pronto. Você vai agora para o digital, botar a meta aí de 300 a 500 mil peças. Certo? Você precisa fazer parceria, outra coisa. Se você desenvolve um produto que você disse que tem qualidade para vender para os outros, você pode fazer sua marca também. Na realidade, eu faço sem precisar colocar a mão, não colocar a mão em nada. A sua avó, eu... Como essas pessoas que costuram, elas não sabem empreender, na realidade, eu vou lá, pego já tudo que eu ensinei, tudo que eu aprendi. Mas você fabrica para marcas terceiras ou sou a própria marca? Para terceiros. Pois é. Por que você não abre a sua marca também? Já tem já. Já tem? Pronto, é expandir a sua marca. Porque é o seguinte, você trabalhando para terceiros, pô, legal, bacana. Mas deixe uma coisa que vai ficar na sua história e vai criar negócio para os seus filhos. Uma marca. E vale muito a pena. Entendeu? E o mercado de influência está aí também. Tem muita influência, é bom, que entrega resultado para você. eu acredito muito em você, te conheço agora. Mas eu acho que não é só um história, um passado de fazer a marca dos outros. Você pode realmente escrever a sua história com a sua marca. Na realidade, eu acabo, as costureiras, essa galera mais humilde, que não tem muito estudo, eu acabo indo na casa deles, mostro como fazer, ensino eles a vender, depois eles a entrar. Eu estou montando um grupo, já tenho um grupo grande de WhatsApp, então os grandes fabricantes de tecido, eles entram dentro do meu grupo para começar a vender para esses pequenos empreendedores. Sim. Que entram dentro do meu grupo, e aí eu dou uma parte, alguma coisa financeira, vão dando dicas assim. Então você precisa modelar isso para expandir de maneira que você venha a ser referência nisso, não só em fabricar ou terceirizar. Entendeu? Porque tem alguma coisa, alguma expertise que você tem aí, que só você sabe, que outra pessoa não está fazendo, mas que você pode vender isso e vender muito caro. Porque o mercado, o mercado de teixo, o mercado de fabricação, de venda de roupa, é o mercado bilionário. É como você falou das roupas que você comprou, na realidade, essa galera, que é como se fosse um pedreiro de um prédio, geralmente são os que menos ganham, são explorados. Mas quem assina não é arquiteto? Então, precisa de alguém. Mas essa galera, eles são explorados porque os grandes magazines exprimem eles. Eles não acabam não sabendo a potência que eles têm. Pronto. Caso eu, hoje eu gravo algumas coisas no meu Instagram que eu sou essa ponte. Pronto. Eu faço a junção desse pequeno empreendedor, que seria um costureiro, E você ganha comissão em cima da venda do produto? Eu mostro o caminho para eles. Ganha por peça ou ganha por comissão? Como é que é? Como é que você ganha dinheiro? Não, eu entrego tecido, modelagem para eles e vendo para o cliente final. Entendi. Eu corto os grandes magazines porque eu era representante de grandes marcas. Então, eu desenvolvia estampa, roupa. Então, eu já viajava assim o Brasil comprando para esses caras. Então, eu conheço costureiro do Pernambuco, do Sul, de todo lugar. Toritama, Santa Cruz, Capibari. Tudo, já andei aquelas fazendas, tudo ali. Exato. Então, o que você precisa, o que eu aconselho, não é você precisa, precisar só quem sabe é você. Mas criar algo seu, com sua identidade, com seu nome. Entendeu? Independente se é uma roupa ou se é uma consultoria, mas você pode fazer isso. É legal. Você pode expandir mais. O que você falou do primeiro milhão é ter resiliência na hora que você perde o milhão. Exato. Na hora de você começar do zero. Exato. Do zero menos alguns zeros para baixo. E começar sem nenhum real. E há nove meses, eu estava nisso. Então, já é pouco tempo, sei lá, oito meses. Eu já construí tudo, a mente já, o cérebro já está... não se acomoda com o que você tem do jeito que você está. Faz mais. Porque essas costureiras, essas pessoas, e eu também espero mais de você. Quero te ver daqui a um tempo, hein? Ô, Glória. Beleza? Vamos juntos. Próxima pergunta. Olá, o brother lá. Depois nós vamos para os iluminados. Iluminados? Na verdade, você vai fazer os eliminados. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Você, né? Você, né? Você, né? Mandahari. Meu nome, meu irmão, tudo bom? Teu nome é? Jefferson. Jefferson, todo alinhado aí, de blazer e tal. Deixa eu chegar perto aqui, eu gosto de andar na galera assim. Eu não tenho essa burocracia desses multibilionários, não. Os videomakers passam mal quando acontecem isso. Não, mas... Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem, joia. Como definir um influenciador correto para o seu nicho? Quando você começou, você falou assim, esses influenciadores fazem sentido para o meu negócio. Qual que é o teu nicho? Meu nicho é na área estética médica. A gente lança médicos no mercado, infroprodutos. Lança infroprodutos de médicos no mercado? Isso, correto. Qual o tipo de infroproduto? Seja encapsulado, por exemplo, colágeno é um dos produtos, né? Como também for produto para... Seja para botox, também rejuvelhecimento, acne, entre outros subprodutos. Eu vou te dar a receita do bolo de um tipo de influenciador. Você vai pegar um influenciador humorista, porque o humorista já tem um senso de gratidão todo dia dos seguidores dele, porque faz a galera sorrir em um mundo onde todo mundo está depressivo. Isso aqui eu estou falando de metodologia, tá? Não é achismo, não. Então, o influenciador que é humorista ou o influenciador que é casado e que mostra a rotina dele com um pouco de humor, ele tem um alto potencial de vender qualquer tipo de produto. Anotaram aí? Beleza? Então, vamos lá. se ele estiver gordinho... Cadê o tomate? Cadê o tomate? Tomate? Se ele estiver... Se ele estiver naquele padrão assim, mais ou menos... Padrão FIFA. Aí, o padrão FIFA. FIFA inflacionada. O que você vai fazer? Eu também estou, cara. Você viu nos outros cortes como é que eu estou? O seguinte, você vai fazer com ele um acordo para ele usar o teu produto. Realmente, vai ter que ter uma mudança de vida e ele vai emagrecer. Cara, vai chegar o momento que o público vai começar a perguntar para ele o que ele fez. Essa é a hora. Ele vai mostrar os prints, vai mostrar o resultado, vai apresentar a vocês de maneira orgânica, sem parecer uma propaganda trúpida. Entendeu? E aí, você vai soltar o seu produto com esse influenciador. Agora, cuidado. Cuidado com a turma da dancinha, cuidado com a turma que dá cambalhota no Instagram, cuidado com a galera que não tem o respeito pelos seguidores em relação ao conteúdo, porque não passa credibilidade no teu produto, porque tem a ver com saúde. Foi o que já aconteceu comigo. Rapaz, dei tudo pronto para o cara, viu, cara? É o Pix, viu? E o Pix, viu? Entendeu? Em breve farei. Tá bom. Entendeu? Deu certo aí? Sim, sim. Mais alguma dúvida, gente? Quem tem mais alguma dúvida aí? Qualquer dúvida aí, aqui, o rapaz aqui, deu um grito por último para ganhar o Sem Conta. Cadê o... Opa, peraí, rapidinho, que só tem um aqui. Seu nome é? Marcelo. Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Mandahari, eu trabalho... Eu tenho... Como é que é meu nome? Marcelo. Não, o meu. Não, Mandahari. Pô, o carazinho tomou meu nome, velho. 50 para ele aqui, Cássio. Desconto aqui. Eu trabalho em alguns segmentos, né? Eu tenho empresa de internet, eu tenho delivery de pizza e tenho trabalho com móveis modulados. Sim. Além disso, eu ajudo alguns influenciadores digitais, como Pablo Marçal, Cássio... Você ajuda como? Eu ajudo na transmissão. Entendi. Eu tenho o propósito de servir, eu não cobro pelo meu serviço. Tá? E aí, eu te pergunto, você, quando começou, você pegou alguns influenciadores, você colocou a sua, vamos dizer assim, a sua cara nesse processo? Total. Total. Porque eu acreditava no meu produto e sabia o que eu estava vendendo. Tá. Tá. Eu estou perguntando porque eu tenho um produto e eu tenho essa dificuldade, se bloqueia. Apesar de estar no meio de todos... Você pode falar qual é o produto? Ou vai lançar ainda? Não, eu vou lançar ainda, mas é direcionado a empreendedores que têm... desde montar um negócio até manter o negócio. Sim, gestão. Isso, gestão. Exato. E eu queria te fazer uma segunda pergunta. Como eu te falei, eu trabalho nessa área de transmissão de eventos, de lives. Eu fiz essa pergunta para o Ricardo Bellino e faço para você. No que eu posso te servir? No que você pode me servir? Rapaz, eu vou lhe falar. Eu vou ter que criar um projeto agora para você me servir. Agora, é bom, você está me estimulando. Você está me estimulando. agora o seguinte... O La Casa Digital do Pablo foi eu que fiz. Foi? Aí, Caixa, quer fazer um La Casa? La Casa? Como é que é? The Home? É The Home. Tem que falar inglês agora. The Home. The House. The House, né? The Home. É lá, né? Home é lá e casa é casa. House é casa, né? Cada menina que traduz aí? Aquela menina ali. Você me narragar dinheiro. É menina de 10 anos. Aniversário dela. Ela nem imagina que não vai nem preocupar com boleto, minha filha. Você não vai preocupar com nada. Fica em paz, viu? Fica em paz. Fica em que é boleto. Então, é... Perdão o teu nome. Marcelo. Marcelo, eu vou falar uma coisa para você. Realmente, a intenção de servir é a melhor que tem. Certo? Isso é muito interessante. E eu me senti desafiado por você. E pode ter certeza que eu não vou parar. Você está me motivando. E em breve a gente vai conversar e eu vou entrar em contato para você realmente somar na minha vida e um projeto comigo. E eu também quero somar na sua vida. Agora, o seguinte. Semear é bom. Agora, tem semente, tem que florescer, tá? Beleza? Tem que olhar o solo, né, mano? É, exatamente. Será que o florecer veio em casa de sua roupa? Hã? O quê? O quê? Vai ser. Sim. Sim. Também. Também. Também, verdade. Agora, é muito nichado o produto dele, o serviço dele, né, Marcelo? É. É bem específico. É bem nichado. Só que, como eu falei, eu tenho um bloqueio. Se você olhar meu Instagram, eu tenho até vergonha, porque eu tenho duas postagens no Instagram. E eu tenho foto com todos os influenciadores possíveis. Ó, mas deixa eu te falar o seguinte. Você não pode ter vergonha de servir. Você não pode ter... Porque você serve. Sim. Entendeu? Você tem direito, autoridade de mostrar aquilo que você faz. Se você acredita e você serve na vida das pessoas, cara, você já tem legalidade para isso, onde você for. Você não precisa nem estar encostado nessa parede, porque ela não serve nada para você. Porque você é uma coluna firme e você pode seguir em frente tranquilamente. Beleza? Obrigado. Vamos dar um palco para o Marcelo aí. Cadetinha? Aqui, o rapaz aqui, ó. O amigão aqui. Boa noite. Nome? Edson. Edson Lins. Eu fiquei 25 anos no setor logístico, como ele, mesmo no segmento. Eu cheguei a bater 2,25 milhões, né? Só que, no ano. Só que, cara, era muita pressão, muito investimento. E aí, eu comecei a organizar o negócio e bati essa meta. Eu decidi sair e trabalhar treinando micro e pequenos empresários. é o meu nicho. A pergunta é a seguinte, qual seria o meu influencer, o nível, o perfil dele ali para eu poder divulgar os meus treinamentos? Eu já faço alguma coisa online, mas tudo orgânico, cara. Alguma coisa? Hã? O que é alguma coisa? É, mas treinamento de que que você falou? Treinamento para micro e pequeno empresário. Mas para fazer o quê? Comportamental e estratégico. Porque a maioria do micro e pequeno empresário não tem gestão empresarial. E não tem... É, o seu tipo de influenciador é muito mais nichado. É. É um influenciador que tem um público empreendedor, empresário, investidor. Então, você precisa procurar. E outra coisa, não se apegue só a Instagram. O YouTube tem muito influenciador da sua área. E muito bom. Porque o conteúdo do YouTube é perpétuo. O do Instagram é 24 horas. Entendeu? Calda longa. Certo? Então, fixe nisso. Ao contrário do amigo lá, você não vai pegar um influenciador que trabalha com humor. Entendeu? Porque é algo muito sério e agressivo. muda muito o roteiro do influenciador para vender o teu produto. Mas existe influenciadores até de canal do YouTube nem tão grande que pode dar um grande resultado para você. E digo mais, apareça. Você tem que ser também influenciador do seu produto, do seu negócio e do seu resultado. não importa se você estiver pesando 200 quilos e o produto for de emagrecimento. Legal. Entendeu? Legal. Tem que aparecer, não adianta, tem que aparecer. Se você não acreditar no seu negócio, quem vai acreditar? Eu procurei quatro pequenos empresários que quisessem esse projeto gratuito, até inclusive para organizar. As pessoas não dão valor, o que é de graça. Aquele que é de graça, o povo não dá valor não. Obrigado. Quanto mais caro o ticket do produto, menos a gente tem que fazer a entrega, menos é o esforço e mais é a atenção do público e maior é o esforço dela na hora de implementar. A pessoa que me paga 55 mil dólares por passar um dia na empresa dela, eu falo, pula, ela pergunta que altura. O cara que paga tipo assim, pagava tipo 39 no Azeplex da vida, ele quer que eu vou na casa dele, coloque a mão em cima da mão dele, assim, faz assim, meu filho, assim que mexe o mouse. Aí passa o mouse para cá, faz isso, tal, 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 tal. Então quanto maior o ticket, menor o esforço e quanto menor o ticket, maior o esforço, entende? Porque a transformação que eu espero é muito grande e no negócio, quem já está, quanto mais, é por isso que, por exemplo, o escalando é o preço que é o escalando, porque a pessoa que não tem coragem de investir naquilo, não é nem coragem, a pessoa que não tem aquilo ali para investir, ela não vai conseguir aplicar o que vai ser ensinado lá. Aí, ao invés de abençoar ela, a gente vai amaldiçoar ela, porque vai dar um conhecimento para ela, ela vai mostrar para ela, você precisa de um garfo, ela vai falar, eu só tenho uma colher, entendeu? Aí acaba não sendo, não podendo usar, entendeu? Pessoal, tem mais uma pergunta? Tem uma, não, tem os meninos aqui, olha os cinco aqui, olha os cinco aqui. Deixa eu mandar a rádio fazer a última então dele. Deixa eu só encerrar aqui, gente, porque eu estou morrendo de fome. A galera está, estou morrendo de quê? Estou morrendo de fome. Ô bichinho. Gente, é o seguinte, olha só, eu acredito que o pouco que a gente sabe, às vezes é muito, para quem não sabe, a informação que a gente tem. Eu queria passar muito mais para vocês, mas vai ter outras oportunidades. Sexta-feira, a Amanda Rari está na área de novo. Sexta-feira, a Amanda Rari está aqui, oito horas da noite, gente. Vocês querem mandar a área sexta-feira, oito horas da noite aqui, gente? Pronto, a galera de casa também, a Amanda Rari vai começar às oito, eu chego às nove. doce, eu não me doce. Gente, mas assim, eu quero muito, não só que vocês venham gravar o que eu falei para vocês, mas que vocês venham sentir a verdade, a sinceridade, de um comedor de feijão, um ex-Uber, filho de doméstica, de um tapeceiro, que era ovelha negra da família que ninguém acreditava. mas eu sei que hoje eu estou aqui e tive esse resultado, não foi só para eu ter a minha carteira cheia, mas para eu passar para você a fome, para eu passar para vocês tudo isso aí. Entendeu? Então, uma coisa que eu digo para vocês, no momento que você desacreditar, sua família desacreditar, você pode ter certeza que existe uma força maior chamada de Deus que Ele acredita em você. E eu termino dizendo uma coisa para ti, olhando no olho de todo mundo, Deus é tudo e do nada Deus faz tudo porque tudo é para Deus. Amém. Esse é o meu Manda Rai. Curtiram o que? Vocês curtiram o Manda Rai? Querem ele sexta-feira de novo, gente? Aê, Manda Rai, já está lascado, cancela a viagem. Já cancelou a viagem dele, já barra ali. Agora nós temos o momento final aqui. Já está dando quase 11 horas. Nós temos cinco pessoas aqui no cantinho. Vocês viram que estão separadas ali? Parece questão de castigo. Vocês viram que estão meio apreensivos? Vocês viram que estão meio apreensivos? Vocês repararam durante o... Parece que estão mais apreensivos com o restante. Eles estão separados ali e eles são os que foram pré-selecionados para serem os novos iluminados. O... Cadê o Lucas? Lucas, chega aí. O que você vai fazer agora? Você vai mostrar o vídeo deles ou vai botar isso para falar ao vivo aqui? Ou os dois? Vamos colocar o vídeo deles aqui para vocês verem, né? De cada um deles. Rapidinho. Quanto minuto que é o vídeo? Menos de um minuto, né? Menos de um minuto. E aí eu vou apresentar essas pessoas para vocês rapidamente. Ok? E nós vamos escolher... Nós vamos escolher três dessas pessoas. Três. Então tem cinco ali. Nós vamos escolher três dessas pessoas. Então tem os iluminados, gente. Tem os eliminados. Entendeu? Vamos escolher três dessas pessoas para passarem duas semanas com a gente. Tal. Sendo treinado e tal. Tudo assim. E aconteceu umas coisas bem da hora. Igual já aconteceu num reality show. Melhor do que já aconteceu, né, Lucas? No último reality show. Bem melhor. Em breve o novo iluminado. E aí, tipo assim, essas pessoas estão concorrendo a chance. Correndo não. Todos eles estão concorrendo a chance e já estão pré-selecionados. Foram várias milhares de pessoas que mandaram um vídeo, né? Que postaram um vídeo com a hashtag novo iluminado. Teve alguém aqui que postou vídeo também? Um, dois, três, quatro. Está vendo? Está vendo? O restante... Quem nem sabia? O resto nem sabia? Pois é. A sorte, como é que é? A oportunidade, né? Com a preparação, né? As pessoas chamam de sorte. Não é sorte não, gente. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Lembra? Vamos lá. Quem que é o primeiro que você vai chamar aí? Então, esse é o Léo. Esse é o Léo. Roda o vídeo aí. E aí, Caio. Beleza? Meu nome é Leonardo. Tenho 29 anos. Sou de Franca, São Paulo. A capital do sapato. Antes de falar o motivo que eu vou ser o novo iluminado, vou falar o motivo pelo qual eu estou sentado aqui no chão. Estou aqui porque minha vida parece ter atingido o fundo do poço. Estou com uma pilha de boleto para pagar e uma notificação de ordem de peixe da imobiliária. Mas esse não é o maior motivo pelo qual eu vou ser o novo iluminado. O principal motivo é pela promessa que eu fiz a mim mesmo. Prometi que faria pelos meus irmãos o que eu não tive tempo de fazer pela minha mãe. E é essa promessa que me mantém firme todos os dias. Minha jornada não é uma busca pessoal, mas sim um compromisso para honrar aqueles que eu amo. E esse sim é o verdadeiro motivo pelo qual eu vou ser o novo iluminado. Um abraço. Aplausos para ele aí, gente. Qual é o nome dele? Léo. É o Léo. É o Léo. O Léo está ali no canto. Fica em pé para a galera te ver aí, Léo. Aí, gente, ó. Vamos lá. Próximo. Vá no seu tempo, como diria Carlinho Maia. Vá no seu tempo. Eu estou de boa. Carlinho Maia é muito comédio, mas... Vá no seu tempo, colega. Olá, Kaiser. Eu me chamo Marcos Gomes. Sou de Santo André, São Paulo. O justo me viciará a sua fé. Foi escutando essa frase que eu saí da minha cidade, Belém do Pará, e vim para essa cidade gigantesca aonde estão os melhores. E com muito foco, determinação e fé, eu persisti. E subi de degrau em degrau. Entre subidas e descidas, eu continuei persistindo. E observando sempre as oportunidades e aproveitando. Assim como essa. Por isso, eu devo ser o novo iluminado. Kaiser, eu vou ser o novo iluminado. Estou pronto para transbordar junto com você. Salve de palmas, gente. Ô, Kaiser. O pessoal no grupo, no comentário, já está ali. Esse aí, o nome dele é atrasado. É, esse é o nome dele é atrasado, tá, gente? Esse, para vocês terem ideia, eu recebi eles, marquei o horário, recebi, fui lá, troquei ideia com eles, e esse não tinha chegado. E aí eu tenho uma regrinha, que é tipo, uma hora antes, mas nunca um minuto depois. ou no inglês, de Never On Time. De Santo André, São Paulo, eu e Ian Santos, já estudei e apliquei de... Você chegou cedo, você chegou atrasado. Próximo é o... De Santo André, São Paulo, eu e Ian Santos, já estudei e apliquei de tudo quanto esse mercado tem. Pedi conselhos para algumas pessoas, conheci algumas pessoas, e não consegui ter resultados. Foi quando a minha filhinha nasceu. Sair do meu emprego, então, para poder dar uma vida melhor, não só para a minha filhinha, mas para a minha família, e me tornar o novo Iluminado. Eu sei que para ser o novo Iluminado, preciso estar pronto para reaprender e começar de onde se deve realmente começar. Eu sou Ian Santos, estou pronto para viver algo novo. Eu sou o novo Iluminado. De Santo André, São Paulo, para Alphavide. Kaiser, eu sou o novo Iluminado. O Ian está aprovado. O Ian já foi aprovado automaticamente. Parabéns, Ian. Olá, meu nome é Amanda Tonão, e eu falo da cidade de Barueri, São Paulo. Eu devo ser a nova Iluminada, porque eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou filha de Deus, eu sou empoderada. Eu tenho uma empresa, que eu produzo pão de fermentação natural, 100% pensado na saúde. E eu sei que ao ser Iluminada, a minha empresa só tem a alavancar, só tem a crescer. Então, Kaiser, eu sou a nova Iluminada. Muito bom. A galera me conhece, falou assim, sabia que o Kaiser ia fazer. Oi, Kaiser, tudo bem? Aqui é a Evelyn, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Tive a honra de participar do último Day One. Estou agora começando um novo empreendimento, e gostaria de ter a honra de ter você como meu mentor, e passar esses 14 dias aprendendo, e tendo mais visão sobre isso. Eu vim aqui te avisar que eu sou a nova Iluminada. Muito bom. Salve de palmas. Bom, pode subir os cinco aqui, fazendo favor. O homem já está chorando aqui. O que é isso, Jandro? Já está chorando? Já? E aí, gente? Só ver o vídeo é fácil, né? Quando pega pessoalmente, é difícil, né? de iluminado para iluminado, né? Tem um que se atrasou. Qual é a justificativa do seu atraso? Seja sincero, porque... Te dá uma dica. Eu me programei o dia todo para vir para cá, e no caminho já vindo para cá, eu tenho cinco filhos. E um dos meus filhos sofreu um... Ele sofre com depressão, ansiedade, e ele sofreu bullying esses dias no colégio. Então, ele ficou bem mal. E na hora, vindo para cá, ele me ligou, e... Na verdade, o irmão dele me ligou e passou o telefone para ele. Ele estava mal. Então, no meu coração, ele apertou. E eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, vou voltar para casa, porque ele só consegue se acalmar quando eu abraço ele, coloco ele para deitar e dou o medicamento para ele. E... Decidi vir, mas antes de vir, eu mandei mensagem para o... Para o... Para o Manuel. Para o Manuel, para perguntar se eu conseguiria chegar a tempo. Eu não iria chegar a tempo. Ele disse para mim que, infelizmente, não. Não ia dar. E eu falei, está tudo bem. E agradeci, fiz a minha oração, porque eu cheguei aqui nessa cidade com 10 mil. Gastei os 10 mil. Comecei a criar vários projetos. Eu digo que essa cidade aqui é uma cidade que dá muitas oportunidades para te crescer. E eu fiz tudo, eu conquistei tudo por causa justamente dos meus filhos. E... Quando eu dobrei meu joelho, falei para o Manuel, antes, se ele podia... Se eu chegasse às 4 e meia, poderia ser. Ele disse que não. E... Quando eu acabei de orar, ele me falou, tu consegue chegar até 4 e meia aqui? Falei, consigo. Vou pegar de carro e saber que eu não ia chegar. Então, pedi um mototáxi e vim de mototáxi. E vim feliz porque eu acreditei, Senhor, é agora. Mas aí, no meio do caminho, começou a chover. E choveu. E é por isso que eu estou ensopado aqui. É por isso que eu estou ensopado aqui. E eu fiquei com muita vergonha na hora de chegar ali. Eu me senti praticamente o Will Smith naquele filme. Sério. Eu fiquei com muita vergonha porque eu estava pingando e estava tremendo e eu não conseguia parar de tremer porque estava muito frio. Só que... Eu lembrei... Eu lembrei... Eu lembrei do meu propósito. Tá bom. Então, que eu cheguei aqui. Foi esse o motivo. Boa. Bom de desculpa. Alguém escreveu ali. Mas... Porque o Jefim falou comigo assim, não, ele só pegou chuva. Se eu soube assistido para contar essa história intelectiva, já deve falar nada no microfone, não. É... Aí, tipo... Ficou difícil, né? Hã? Falta mais um ali, eu, né? Não foi, né? Então, vamos fazer diferente, então, Luquinha. Nós vamos ficar com cinco. Ok? E... Já over delivery, já. E na primeira semana você vai ter que eliminar dois. Aí eles mesmo vão no resultado deles. Na primeira semana você vai ter que eliminar dois. Beleza? Os cinco estão prontos? Tá. Então tá. Põe eu aí, cara. Põe eu aí, né? Você tinha oportunidade de estar, né, mano? Você teve oportunidade. Olha, galera, tá o sexto, o sétimo. Calma, gente. Oi, oi, oi. Calma. Vocês já ouviram todos eles, já. Eu só queria ouvir o da desculpa ali, porque eu já conversei com todos eles. É só o da desculpa. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer os cinco. Uma semana. Vocês vão acompanhar. A galera vai acompanhar ali pelo YouTube, vai acompanhar pelo Instagram também. Os meninos gravaram a chegada deles e tudo mais. Vocês vão ver que legal o papo que a gente já bateu e como que as coisas vão se desenrolar. O objetivo é que... O motivo de que eu escolhi o Ian ali automaticamente, primeiro, é porque ele mentiu no vídeo dele. Porque ele falou que ele comprou e aplicou vários cursos. Eu falei, não, você só comprou. Eu falei isso na cara dele lá, na hora que ele chegou. Ele falou assim, ele falou, eu comprei o iluminado e apliquei. Eu falei, não aplicou, não. Você só comprou. Não é tadinho, não. É verdade ou é mentira? Ele sabe que ele aplicou em parte. Não tem como aplicar em parte. Entende? E aí a gente vai dar oportunidade para todos eles e vocês continuem acompanhando e vamos... Agora está na mão de vocês. A minha parte nós vamos entregar 200%. Agora vai depender de vocês aí. Vou dizer para vocês. Eu nunca, nunca tive uma oportunidade nem tipo 1% próximo da oportunidade que vocês vão ter. Então aproveitem porque é tipo reality show mesmo e a regra é que a luzinha sua pode apagar a qualquer momento. Como eu tenho que eliminar dois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dois para brigar entre si em relação ao resultado que a gente vai entregar para vocês e só um vai manter. Deixa eles competirem todo mundo. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora? Né, galera? Deixa eles competirem todo mundo, né? Porque senão fica dois já tretados, já vai ficar ruim. Já fica duas ovelhas negras automaticamente. Vamos deixar todo mundo competir. Ele faz o rankingzinho, é massa. É massa cinco brigando, só dois brigando, não vai dar graça. Aí os outros falam, estou protegido, estou de boa. Eles não vão nem dar resultado. Deixa os cinco se matarem, entendeu? E aí na primeira semana a gente elimina dois. Aí nessa primeira semana eu vou ter ideia do que eu faço com o restante. Ainda não pensei que eu vou fazer com eles, não. Mas uma coisa é, eles não vão sair igual. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Assim como o primeiro lá que fez o reality show, ele ganhava 400 reais e hoje faz mais cento e poucos mil reais por mês. E foi de gaizeiro para agora ter empresário sozinho. E é um cara que abriu mão do prêmio no final do reality show. Então tinha um prêmio no final do reality show. Ele falou, não, eu não quero o prêmio não, eu só quero o direito de morar em Valadares. Eu falei, para morar, a cidade é minha. Eu só peguei o dinheiro de volta, assim, igual Silvio Santos. A cidade não é minha mesmo para morar, se você quiser. Então, é isso aí. Salve de palmas para vocês. Pode voltar para lá. Obrigado. Gente, com isso, eu acho que pega para... Alguém tem mais uma última pergunta? De hoje? Que não seja, tipo, deixa eu ser um novo iluminado. Hã? Não. Faltou alguma coisa? Tipo, tem alguma desculpa? Eu quero que vocês saiam indesculpáveis com relação a isso. Porque se tem gente fazendo milhão, vendendo bosta em lata, vendendo o ar de Rio de Janeiro, o ar de São Paulo, fazendo milhão, fazendo qualquer coisa. Entendeu? Vocês têm o conhecimento, vocês têm tudo, já está tudo dentro de vocês. Uma coisa que o Manda falou da Abraip, mas ele esqueceu de falar um detalhe da Abraip. Porque a Abraip, até o curso que você vai fazer, se você quiser, a Abraip dá o estúdio para você gravar o curso. Nenhum investimento que você teria, sei lá, de 50 mil reais para ter a gravação de um curso todo trabalhado, bem produzido, nem esse investimento a pessoa tem. Então, são todos indesculpáveis. O que é isso, gente? Ah, tá. E aí, sexta-feira vai ser mentoria. Vai ser de Hot Seat? É, fazer um Hot Seat com a galera. Aí, é da hora. Você sabe o que é Hot Seat, gente? É, explicar um pouquinho para a galera como é. Hot Seat é assim, a gente coloca um assento aqui, uma cadeira aqui, e aí você vai sentar nessa cadeira, e aí eu faço uma mentoria com você individual. E todo mundo está assistindo, e assim você vai fazendo suas dúvidas e tal, e aí tem não só a minha inteligência, mas a inteligência colegiada todinha somando no negócio dessa pessoa que está sentada aqui. Vai ter essa mesma quantidade de vagas aqui para sexta-feira, e aí a gente vai fazer o... Vamos liberar para eles trazerem um convidado, só a galera que está aqui? Só quem está aqui presencialmente, se quiser, vai poder trazer um convidado, e vai fazer uma condição especial para eles, né? Sim, sim. E a galera que está em casa, se houver vaga, porque deve depender de vocês, a prioridade vai ser vocês, se sobrar vaga, a galera que está em casa vai poder comprar vaga para poder sentar nessa cadeira que está vazia. Aqui na frente, olha aqui essa cadeira. Filma essa cadeira ali, galera. Filma aquela cadeira ali, porque tipo assim, aquela cadeira ali na frente ali era alguém que poderia ter se tornado, hoje, um milionário. E por uma decisão, boba, não se tornou. Alguém que ficou em casa. Tipo aquela cadeirinha que está vazia ali, porque a gente é assim, né? A gente, de segunda-feira, tinha umas 20 pessoas em pé, né? Falei, gente, dá uma reduzida aí. Aí agora eles reduziram muito, dá... E segunda-feira ficou até massa, né? Tem gente que pagou e não veio. Ah, São Paulo é assim, choveu... Teve uma chuva aí. Choveu, moeu. Choveu, moeu. Beleza. Já vi que não moeu. Mas então, sexta-feira é diferente. Sexta-feira é individual. E para quem está aqui, acho que vai ser... Acho que 100 reais, né, Jeff? 100. 100 reais, velho. 100 reais. Fechar hoje. E trazer alguma acompanhante ainda. Para quem está em casa, só se houver vaga. Tem que entrar na lista de espera lá, né? Se houver vagas, porque não cabe. A galera sabe que não cabe aqui, tá, gente? Mas o mentorado vai ser várias pessoas. Vou pegar, tipo assim... Pode ser eu, se tiver. Vai ser as coisas mais difíceis. Vou pegar os B.O. mais loucos, assim, e aí senta a pessoa aqui e vamos resolver os B.O. dessa pessoa. Aí pode ser você. E o legal é o seguinte. Talvez, lógico que não dá para fazer com todo mundo, né, gente? Mas, uma outra pessoa sentada aqui, presta bastante atenção. Porque, mesmo sendo um ramo completamente diferente, talvez a solução dela é um problema que você nem sabe que você tem ainda, e você vai descobrir que você tem um problema, e agora, como que é a solução? Quando eu participo de vários grupos de mentoria, de coisas que eu invisto uma média de no mínimo um milhão de reais por ano em conhecimento. E eu aprendo muito mais no Hotseat das outras pessoas do que no meu. Na verdade, no meu eu nem faço, porque não é porque eu sou super inteligente, porque eu tenho contrato, ou a fase da minha vida hoje, eu não posso falar publicamente nada do que eu estou fazendo, entendeu? Então, tipo, por causa da lei brasileira. Mas, se não, eu sentava. Mas eu sempre, quando eu podia sentar, eu aprendia mais ouvindo o dos outros negócios, que eu falava, rapaz, eu nem sabia que eu tinha esse problema também. Aí eu já identificava um problema ali. É muito da hora mesmo. Vai ser uma dinâmica bem legal. A galera vai poder acompanhar de casa também, mas é diferente estar aqui, né? Quem estava acompanhando de casa e agora estava aqui presencial pela primeira vez. É diferente, né? É bem menos legal, né? Até porque tem hora que... Acho que o primeiro dia caiu, né? É, caiu. A gente teve que subir outra live, né? É, teve que subir outra live. Mas, gente, é isso aí. Obrigado pela participação de todos vocês. Vocês têm a oportunidade de estar aqui de novo na sexta-feira. E se vocês... Lembrando que vocês têm hoje para tomar essa decisão. Olha para vocês. Olha como que eu não estou agarrado com dinheiro, tá, gente? Sabe por que R$100? É só para, tipo assim, para não ficar a cadeira vazia. Porque senão a pessoa fala, eu vou vir e não vem. E eu estou deixando de trazer um acompanhante. Ou seja, a oportunidade está aí. Não tem desculpa. Entende? E aí, o restante... Aí se vocês... Olha, a galera que está assistindo em casa, a galera que está assistindo em casa agora, é tipo assim, vocês vão ter até a hora que vocês ir embora, até meia-noite, para vocês fizerem o de vocês. E a galera que está em casa, vão estar na fila de espera. Então, mas na sexta-feira vai estar lotado e a gente vai fazer um negócio bem da hora aqui, uma dinâmica bem legal, que a gente nunca fez e eu nunca vi ninguém fazendo. Mas vai ser uma parada, assim, na multidão de conselhos se encontra a sabedoria. Então, vai ser bem legal. Se vocês já curtiram quem veio segunda, quem veio terça, quem veio quarta, nossa, de sexta-feira vai ser da hora. E aí vocês já vão pensando no que nós vamos fazer semana que vem, que eu gostei. Eu gostei de fazer, sim. Eu achei mais da hora que fazer, tipo, só a live mesmo, tipo, olhando para a câmera, como o público fica muito mais interativo, fica muito mais legal. e aproxima também, né? Cria uma conexão bem mais legal. Vocês curtiram mais, assim, também, do que a live? É mais da hora, né, gente? Porque a gente não tem as distrações, porque live a mulher fala, segura o bebê aqui para mim, que eu estou fazendo não sei o quê. Entendeu? É. Ah, é verdade. Família Samsung. Mas beleza, galera, ó. Boa noite. Boa naceira, né? Boa noite para todo mundo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais. Obrigado a todos vocês que estarem aqui presentes. e a gente se vê sexta-feira com vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Obrigado, viu? Salve uma de palmas para vocês. Thank you. Thank you. Que o Senhor te abençoe E a gente se vê sexta-feira com vocês aqui, tá bom? E a gente se vê sexta-feira com vocês aqui, tá bom? E a gente se vê sexta-feira com vocês aqui, tá bom? E a gente se vê sexta-feira com vocês aqui, tá bom? E a gente se vê sexta-feira com vocês aqui, tá bom?